Declaro aberta a terceira reunião ordinária do Grupo de Trabalho sobre Reforma Política e consulta popular sobre o tema. Informo aos senhores parlamentares que está disponível cópia da ata da segunda reunião do Grupo de Trabalho e indago ao plenário se há necessidade de leitura da ata. Não havendo necessidade de leitura da ata, está dispensada a ata a pedido do deputado Marcelo Castro. Em discussão, a ata da segunda reunião, não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados... Peço dispensa, senhor presidente. Muito bem, deputado Antônio Brito. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Iniciaremos a audiência pública desse Grupo de Trabalho. Gostaria de convidar, para tomar assento à mesa, o senhor Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil. Que é uma honra, Cláudio Abramo, recebê-lo aqui da casa e nesse debate sobre a reforma política. E todos temos consciência do trabalho importante pela transparência, pela democracia que a vossa senhoria tem feito pelo nosso país. Convido também o Tiago José Aguiar da Silva, diretor de Relações Internacionais da União Nacional dos Estudantes. E aqui nessa audiência pública vai representar a UNE. Informo aos senhores deputados que eu fui contactado agora pelo movimento Eu Voto Distrital, que tem 150 mil assinaturas. 161 mil assinaturas e que há um pedido formal de participação nessa audiência pública e eu vou... Não há dúvida, presidente. É 161, não é 171. É 161 mil. Então eu gostaria de convidar também o senhor Fernando Neisser para usar a palavra aqui nessa conferência, nessa audiência pública. E o presidente da OAB vai participar dessa audiência... Quem? Ah, desculpa, é o senhor Mário Lewandowski. Mário Lewandowski representa o movimento Eu Voto Distrital. Pode vir, Mário. É, pode vir. E eu gostaria de informar o seguinte. A Ordem dos Advogados do Brasil, O senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho pediu para ele pessoalmente participar. Ele me perguntou se ele poderia chegar às 10h30 e fazer uso da palavra. Eu disse que sim. Eu pedi inicialmente para ele mandar um representante, mas como eles estão tendo um debate no Senado e ele... Ele disse que ele pessoalmente gostaria de vir e chegará aqui às 10h30. Como nós vamos ter outra audiência pública, caso fique inviabilizado, ele não tem problema se usar a palavra na próxima. Se não, se ele chegar às 10h30, a gente dá a palavra... Como é a ordem? Eu acho que eu... Então, eu vou passar a palavra pela ordem de chamada aqui. Vou começar pelo senhor Cláudio Weber Abramo. E aqui, como todos sabemos, nós damos de 10 a 15 minutos para cada palestrante, mas esse tempo não é um tempo rigoroso. Porque o mais importante é que... O mais importante é que o conteúdo da exposição seja entendido por todos os deputados. Quero reiterar para os nossos deputados que nós estamos agora em uma fase de debate sobre a reforma política. O nosso site está no ar. Eu não sei quantos estão já acompanhando aí pela internet. Aqui há uma combinação de... De um bate-papo. Então, cada palavra, cada exposição dos senhores deputados, dos senhores palestrantes, está sendo acompanhada. Além de transmitido pela televisão, é transmitido ao vivo pela internet, no nosso site de debate sobre a reforma política da Câmara. E eu tenho recebido bastante sugestões, muitas críticas, e quero dizer para todos que estão nos assistindo, do que as sugestões e as críticas são bem-vindas, e que nós vamos contemplá-las no tempo real. Depois que o grupo apresentar a proposta a ser votada na Câmara, minha esperança é que a gente vote ainda esse ano a reforma política aqui na Câmara dos Deputados. E... Também, como todos sabemos, nós estamos discutindo uma reforma eleitoral, que não é uma... Está sendo chamada de mini-reforma, mas que tem mudanças muito expressivas, como aquela que proíbe a pessoa que tem a ficha suja ficar candidato a presidente, a governador, a prefeito ou a senador, que são os cargos majoritários, até horas antes da eleição, renunciar e qualquer um do partido que tenha um ano possa entrar no lugar deste, o povo vota em um e elege outro, como aconteceu em várias cidades do país. Então, tem uma série de mudanças eleitorais que nós vamos fazer para 2014. A reforma política é uma questão mais sublime. O nosso objetivo é aprofundar o debate e apresentar para o país uma proposta de reestruturação política do nosso país. Então, vou passar a palavra para o senhor Cláudio Abramo. Muito bem. Muito obrigado, deputado Cândido Vacareza, pelo convite para participar desta audiência. Senhores deputados, bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. Eu vou concentrar a atenção nessas minhas observações sobre um único dos aspectos que estão sendo discutidos a respeito do ordenamento político-eleitoral que é a questão do financiamento eleitoral. Com isso, não pretendo insinuar que esse é o assunto mais importante, a gente tem outros assuntos que eu lendo, mas eu quero fixar a atenção sobre esse assunto porque me parece que é um assunto crucial e, sem meias palavras, ele é cercado por uma quantidade enorme de ilusões naquilo que se discute publicamente sobre o financiamento eleitoral. Então, eu queria começar por fazer a seguinte observação. Deixe-me lhes dizer qual é o, digamos, o roteiro da minha apresentação. Eu vou dar algumas das razões que justificam a posição para quem está assistindo não, que eu estou aqui o que é a Transparencia Brasil. Então, o deputado Lacareza me sugere que eu digo que é a Transparencia Brasil. A Transparencia Brasil é uma organização não governamental dedicada à edificação da integridade do Estado brasileiro, o combate à corrupção. A gente tem intervenções que são variadas, com respeito aos assuntos que são discutidos publicamente no Brasil. E a nossa principal atividade é a publicação na internet de mecanismos, de instrumentos, ferramentas de monitoramento de diferentes aspectos da vida pública brasileira. Nós temos o nosso projeto As Claras, que fala sobre financiamento eleitoral. Eu vou mencionar muita informação que a gente tira do As Claras. Temos o projeto Excelências, que saiu do ar por falta de dinheiro no fim do ano, que vai voltar no sábado, que faz uma um acompanhamento sistemático de todos os integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E temos um projeto que se chama Meritíssimos. O senhor me desvanece. E temos o projeto Meritíssimos, o projeto Excelências, fala das excelências do Banco. O projeto Meritíssimo fala das excelências do Supremo Tribunal Federal. A gente faz um acompanhamento sistemático dos tempos de espera de processos no STF, por ministro, por tipo, etc. O que sugerimos ser algo que se deva fazer. Você não pode criticar, dizer que o judiciário é lento, sem dizer quão lento ele é. Se eu disser bem, eu sou mais lento do que o deputado Macareza, vão querer me perguntar o que, como assim? Se nós corrermos 50 metros, o deputado Macareza vai ganhar de mim. Então, eu vou chegar X décimos de segundo ou até segundos mais tarde do que o deputado Macareza. Então, para se dizer que o judiciário é lento, você dizia lento o que, carapalho, o que você dizia isso? Então, é isso que a gente tenta fazer. Muito bem, voltando ao tema que me traz aqui. Então, o meu roteiro vai ser o seguinte, eu vou explicitar algumas, não todas, as razões que justificam uma desconfiança muito grande de uma porção de gente a respeito do sistema de financiamento eleitoral no Brasil que é livre. Quer dizer, qualquer um pode financiar eleições, qualquer empresa, qualquer cidadão privado. Vou apontar para algumas das distorções que esse modelo de financiamento traz quanto à representação política nas casas legislativas, principalmente, mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, dando razão às preocupações que alimentam parte daqueles que propugam por determinado tipo de solução, eu argumentarei que aquilo que está se apresentando como solução é um tiro no pé que vai sair e que não vai dar certo, que é proibir o financiamento privado. Então, meu roteiro é esse, se reconhece que tem problema, porém, as soluções que estão sendo apresentadas são absurdas, segundo o meu ponto de vista, eu vou tentar demonstrar por que são arbitrários, obviamente, xingados, dizer que é absurdo, eu vou mostrar por que. Então, primeiro, alguns números, né? Eu vou tomar a eleição de 2012, tá bom? Para vereador. O problema do financiamento eleitoral, ele é fundamental, ele é mais agudo no caso do legislativo do que do executivo. Executivo tem uma característica um pouco diferente, né? e as consequências são diferentes em termos de representação. Qual é a principal diferença em termos de representação? As pessoas, em geral, lembram em quem votaram para prefeito, para governador ou para presidente da república. Não se lembram em quem votaram para vereador, deputado, ex-estadual, federal, né? Então, esse é um grande problema de representação, né? Então, eu vou me fixar sobre os cargos legislativos. Então, o que aconteceu na eleição de 2012 com respeito ao financiamento eleitoral? para vereadores. Houve um total de 1 bilhão e 715 milhões de reais que foram investidos em doações a candidatos. Fazendo, tomando as eleições de 2004 a 2012, 2004, 2008, 2012, e fazendo a correção, né, monetária dos valores que foram dados em doação pelo IPCA de julho de 2012, que era o começo do período eleitoral de 2012, ali tem o seguinte, cada voto custou nacionalmente 7 reais, deputada Luiz Herundina, minha amiga, bom dia, como vai? Por favor, é uma honra tê-la aqui. Custou 7 reais e 2 centavos nacionalmente, 2008, custou 11,99 nacionalmente, a média de 1 milhão, em 2012, 17,67 nacionalmente, cada voto. Ou seja, como é que se obtém isso? Pega-se o total de doações e divide-se pelo número de votos. Ah, então houve uma evolução do custo, custo real, né, porque é, está corrigido. Isso aqui se deve a quê? Houve um aumento real das doações? Ah, bom, não sei, né, porque por um lado há indícios de que o caixa 2 diminuiu, que houve migração do caixa 2 e do caixa 1, né, isso dá para demonstrar, né, ou pelo menos argumentar, não dá para demonstrar matematicamente, mas dá para argumentar. E por quê? Porque de onde é que sai o dinheiro de caixa 2 eleitoral? O dinheiro de caixa 2 eleitoral sai do dinheiro de caixa 2 de empresas, né, não é que a empresa contabiliza lá de dinheiro debaixo do pano para o deputado tal. Não, não é assim. A empresa dá dinheiro de caixa 2 para o seu caixa 2. E como é que o caixa 2 é reduzido nas empresas? Pelo aperto da fiscalização tributária. Como a fiscalização tributária federal e estadual melhorou muito, né, nesses anos, então, supõe-se que a quantidade de dinheiro que anda na economia informal diminuiu. E nenhum país do mundo consegue eliminar a economia informal, obviamente, né. Você tem muito dinheiro aí, de convivíduos e tal, de pequenas empresas que pode ficar fora, mas não são esses os financiadores de campanha. de toda maneira. Então, houve uma, parece um aumento, né, do custo do voto no caso do vereador. Eu vou mencionar alguns exemplos, né. Por exemplo, o campeão de reencadação foi o Sr. Milton Leite de São Paulo, né. Com 3 milhões e 445, o voto dele custou 33 reais. E teve um famoso em São Paulo, o Sr. Orlando Silva, ex-ministro do esporte, cujo voto custou 127 reais. Ele não foi eleito. Suplente. Vai vir a lá. Ah, em termos da, do perfil de arrecadação ainda na eleição de 2012, se nós tomarmos as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, né, e descontarmos das pessoas físicas o dinheiro que é autodoado, porque a legislação eleitoral brasileira coloca que o candidato pode financiar a sua própria eleição sem limite, não tem limite, né. Os limites de 10% da renda, enfim, do declarado no exercício anterior para a pessoa física e 2% para a empresa não vale para os políticos. Os políticos, os candidatos, podem se autofinanciar ilimitadamente. Aliás, é uma coisa que acontece com... Desde que tenha anexo. Exatamente. Desde que tenha anexo o que já demonstramos, toda eleição a gente demonstra que os candidatos mentem à justiça eleitoral, porque eles declaram que tem 100 e financiam 150. E a justiça eleitoral não faz coisa nenhuma, absolutamente. É, enfim, mesmo que tiver que vender, está no patrimônio, né. Não, não tem. Então, você tem uma proporção elevada de candidatos que financiam suas eleições com dinheiro que eles não têm. o que, obviamente, é também uma maneira de você jogar, limpar dinheiro de caixa 2, né. O cara está recebendo ali e diz que é dele e paga eleição. Isso acontece mais característicamente na eleição municipal. Ah, agora, a característica, né, se a gente pegar, então, o financiamento, separar entre pessoas físicas e jurídicas e descontar das pessoas físicas esses autofinanciamentos, a gente fica com uma proporção de 97,5% de financiamento por pessoa jurídica e 2,5% de pessoa física. Isso nas eleições de 2012. Aliás, contraditoriamente àquilo que geralmente se acredita, eu vou saltar um pouco, vou só dar um número, nas eleições gerais, a participação de pessoas físicas no financiamento é maior. Para a Câmara dos Deputados, em 2010, foi de 12,6%, para as eleições de 2012, 2,5%. É interessante essa observação. Eu não tenho explicação para ela. Não, 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 nacionalmente. Estou pegando as médias nacionais. Então, esse tipo de coisa aqui que eu disse, 127 reais por voto do senhor Orlando Silva, existem cidades por aí em que o vereador, o voto do cara custou uns 550 reais, sabe? Isso é a média. Aqui, esse número que eu digo, não é a média, é o que eu digo. Agora, o espantoso mesmo, que a gente vê, a gente não vê essas coisas nos números, digamos, anedóticos. A correlação estatística entre dinheiro e votos, dinheiro e sucesso eleitoral, é alguma coisa absolutamente extraordinária. Então, fazendo, deputado Miro Teixeira, como vai? É, aqui é mais importante. A correlação estatística que determina, o que é correlação estatística? É uma maneira de você medir quanto uma grandeza varia em relação às alterações da outra grandeza. Está bom? é isso que é a correlação estatística. Não é causal, é uma situação, como é que uma coisa anda junto com a outra, mais ou menos. Então, a correlação estatística no financiamento dos partidos em 2012 é de 0,99. É quase 1. O máximo pode ser 1. 0,99 é quase 1. Partidos. Se há grupos partidos, diz assim, quantos cada partido recebeu e vê quantos votos o partido recebeu e faz essa correlação. E compara esse número entre os partidos. Então, dá 0,99. E quem é que recebe mais dinheiro? Obviamente, são os partidos que tomam o poder. Então, na eleição de 2012 é PT, PMDB, PSDB, PSD, nessa ordem. Ah, muito bem. Quem são os doadores de eleições municipais? Os principais doadores de eleições municipais são esse negócio de diretório e tal, que é uma confusão de contas, que é muito difícil descobrir quem é. Mas, os grandes doadores das eleições verais não são grandes doadores nas eleições municipais. em geral, as empreiteiras, não estão nas eleições municipais, em geral, só dizendo que não estão em absoluto, mas estão um pouco. Os grandes financiadores, não, 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 os principais doadores das eleições municipais são essas distribuidoras de bens e serviços, de bens. E a prefeitura precisa comprar meia linda, caneta celográfica, não sei o que mais, esses são grandes financiadores. também a indústria papeleira é grande financiadora porque tem grande interesse nos lugares em que eles têm suas, sei lá, projetos de reflorestamento ou sei lá o que, né. Então, eles são historicamente grandes financiadores de campanha municipal. Muito bem, chegando aqui à campanha, à eleição geral, os números da eleição de 2010 para a Câmara dos Deputados, tem aqui os números da Gerais, mas eu não vou dizer, Câmara dos Deputados, entre 2002 e 2010 houve um aumento do custo do voto de R$ 4,49 por voto para R$ 11,61 por voto. Com as circunstâncias que eu mencionei antes, não necessariamente houve um aumento real do voto, do custo do voto, um aumento material, não se gastou mais santinho, não sei, é possível que isso tenha, eu acho que há indícios, de que tenha havido migração do caixa 2 para o caixa 1, por conta do aumento da eficiência da arrecadação tributária. Eu acho que isso é um argumento, não é a prova, insisto, é um argumento. Ah, muito bem, quem foi que, como é que são os números a respeito de custo de voto? Quem foi o campeão mundial aqui, na eleição de 2010? O senhor Wilson Pichler, que foi suplente pelo PR, pelo PDT do Paraná. O voto dele custou 2,44 reais. A Sandra Mabel custou 36,60. E assim vamos. É um dinheiro grande, né? Ali no Quinalha, 22 reais. Tocada. Vacareza, Vacareza custou 40,50. Corrigido. Ele está lá em cima, não, isso aqui, o que acontece é o seguinte, essa ordem aqui é a ordem da arrecadação. A arrecadação é, obviamente, muito maior de São Paulo do que em outros lugares, então os paulistas estão lá em cima, né? Não, é que está derrondido, é derrondido. Muito bem. Então, eu já mencionei que foram 12,6% de financiamento por pessoas físicas e a gente tem aqui situações em que o voto, qual foi o voto? O voto por partido mais caro foi do PMN, custou 14,49 reais, voto dos eleitos, né? 14,49. segue-se o PT 10,72, o PMDB por 10,58, o PSDB tem mais, 13,25. Isso aí é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Ah, é muito dinheiro, a gente ouve, isso é muito dinheiro. Bom, eu não sei se é muito dinheiro, pode ser pouco dinheiro. Por que que pode ser pouco dinheiro? Porque se um dos defeitos gravíssimos do sistema eleitoral brasileiro é a falta de representação e se existem outros defeitos, eu diria, quando a gente tem um problema, a gente resolve esse problema gastando menos dinheiro ou mais dinheiro? Eu acho, eu diria que a resposta mais imediata seria gastar mais dinheiro e não menos dinheiro. Então, não está custando muito caro. Por que que ele dizia? Isso é a mesma história do negócio de usar a corrida que o senhor vai ganhar de mim. porque é muito caro com o que, Carapaz? É muito caro em comparação com a Noruega, mas a situação não é completamente diferente. Então, se você tem uma situação em que há um diagnóstico que é praticamente unânimo de que o sistema eleitoral brasileiro é disfuncional, a gente não responde a alguma disfuncionalidade apertando as burras, a gente gasta mais dinheiro. isso é um exemplo dessas coisas irracionais na minha opinião que se dizem. Está custando muito caro, porque isso não quer dizer rigorosamente nada. Assim, dito a seco. A correlação estatística na votação, na relação receita-voto dos partidos é semelhante para a Câmara dos Deputados, é de 0,98. Não é possível você ter correlação mais alta do que isso. insisto. E aí tem os estados, não sei o que, muito bem. Quais são os financiadores das casas da Câmara? Bom, esse negócio de saber quem são os financiadores para quem, isso é cada vez mais difícil, porém sabemos quem são basicamente no agregado geral. Camargo Correia, 10 milhões e 945, que deu, fez doações para candidatos. A JBS, 10 milhões e 330 para candidatos. eu deu doação para o senhor, para a sua campanha. Para doações a comitês e diretórios, que é uma coisa que cresce, Andrade Gutierrez, 64 milhões. Estou falando de Câmara dos Deputados, não estou falando de eleição presidencial. Queiroz Nalvão, 61 milhões. Diretório Nacional do PT, que é esse aí, é uma barafunda contábil, desgraçada, porque o diretório, os diretórios doam para diretórios, então vai, estou vendo que é mais difícil você traçar o dinheiro. Mas esse Diretório Nacional do PT doou 57 milhões para os seus candidatos. Banco Alvorada, 54 milhões. Camargo Correia, 52 milhões. Diretório Nacional, deve ser do PSDB, não sei o que, aqui, não está escrito. JBS, 35 milhões. O PSDB está com o PSDB. OS. Eu não sei qual ele, não está aqui, porque não tem um dia. Mas ele é aqui, ou é um desses dois aqui, o PSDB ou é 41, ou é 31, não sei. Construtor na OS, 27. Contax, que eu não sei o que é. Contax, o que é? Ah, ah, interessante. Sabia disso não, eu até escrevi aqui. Informação privilegiada. 26 milhões. Então, como essa lista aqui só tem 10, eu só tenho esses 10. Bom, então o que acontece? Então, quem é que é o grande eleitor no Brasil? O grande eleitor no Brasil... O grande eleitor no Brasil é o dinheiro. E essa é, evidentemente, que é algo que causa muita preocupação. Porque, como a gente vê com essa proporção de doações eleitorais, o dinheiro é fundamentalmente de empresas e de grandes empresas, há o enorme, a enorme é uma preocupação que é fundada, né, a respeito da influência indevida que essas empresas têm sobre a política. Esse é o problema. O problema que compartilho, eu concordo, acho que está esse negócio, é um super problema, é um problemão. A pergunta é, ah, então vamos proibir. Aí é que eu recuo. Por que que eu recuo? Aí eu me permitam uma pequeníssima explicação de natureza econômica. Ou, pelo menos, uma visão, né, para não ser excessivamente ambicioso, né, na força do argumento. O regime que vivemos é o regime capitalista. Tá bom? Então, a gente pode não gostar, eu não gosto muito, mas, enfim, é isso que é, né, é o que está aí. No regime capitalista, por definição, é isso que o define, né, é a fundamentação primária de ser regime capitalista, é favorecer o capital. É para isso que o regime é capitalista, é para favorecer o capital. Não é para outra coisa. Não acreditem, por favor, se acham que, negócio de empresa que diz que é socialmente, não sei o quê, é, e não sei o que mais, né. O capitalismo é para favorecer o capital, né. Aí, o capital tem todo tipo de privilégio, vantagem na nossa sociedade, e nas sociedades capitalistas, de modo geral. O que causa um enorme problema na representação política de todos os países do mundo. Porque as empresas querem ter os mesmos privilégios e a mesma influência sobre a política que tem sobre quase tudo. Então, sob o ponto de vista do ordenamento econômico, a tendência das empresas buscarem a influenciar a política é algo que só se deve esperar mesmo. E elas, aí, não podem ser demonizadas por isso. Isso não é uma boa ideia, você demonizar, pelo menos, ou então, porque tomem armas e vai querer derrubar o regime. O seu regime é esse? Então, as regras do jogo são muito favoráveis ao capital, e é esperado que o capital queira influenciar a política. E faz isso em todos os países. Quais são, como é que os países lidam com essa situação? Eu vou chegar nisso. Mas antes, eu queria observar o seguinte. O que é que aconteceria amanhã se os senhores enlouquecessem aqui de vez e dissessem assim, é proibida a comercialização de tomate no Brasil? E a presidente da República vai lá e sanciona. Claro, também acho. Aí, não pode mais comercializar tomate no Brasil. É proibido. O que é que acontece em 15 minutos, aproximadamente? Mas, evidente, vai ter uma banquinha de venda de tomate aí, aí de Bado Pano, em cada esquina. Qualquer ano que você vai comprar cigarro, quer um tomatinho aqui, vai ser assim. Por quê? Porque eu quero fazer minha macarronada, eu quero tomate. O que é? Eu vou me importar, simplesmente. Serão palianos, certamente. Serão, serão. Pomodoro. Pomodoro. Pomodoro e pelati. Então, por que isso acontece? Aconteceria. E por que é tão difícil, né, você combater drogas pela proibição da droga? Você tem, por que que os colombianos insistem em que uma forma de reduzir o problema deles com drogas é legalizar drogas nos Estados Unidos, que são os principais importadores. Porque você tem uma demanda muito forte. É a mesma coisa que acontece com o dinheiro na política. Exatamente a mesma coisa. Porque você tem compradores de um lado e vendedores do outro lado. De algo que é altamente valorizado. O que é o algo altamente valorizado? São as decisões futuras. Quem são os vendedores? São os políticos. Quem são os compradores? São as empresas. Então, o que é que uma empresa compra quando ela financia um político? Promessa de decisão futura. Isso aqui não vai ser... Vai ser... Se aquilo vai ser cumprido ou não, é outra história. Mas há, portanto, um mercado. E, como o tomate, tentar proibir esse mercado não dá certo. A Itália tentou fazer isso. O México tentou fazer isso recentemente. Recentemente aí, coisa nos últimos oito, nove anos. E foi um completo desastre. Porque o que que acontecia? Se você tem uma visão que é parcial do financiamento eleitoral hoje, né? Vamos supor que tem aí uma certa quantidade de dinheiro no Caixa 2, não sabe quando. Ela se transformaria numa completa oscuridade. Porque todo o dinheiro iria para o Caixa 2 todo o dinheiro. Inteiramente. Não é possível acreditar-se que uma coisa dessa possa funcionar. Eu acho isso fantástico. Eu acho incrível que você afirme que proibir o Caixa 1 acabaria com o Caixa 2. É uma frase que a gente ouve. Proíbe o Caixa 1, vai acabar com o Caixa 2. Como assim? Você proíbe o Caixa 1, acaba com o Caixa 2. Como? Porque que relação lógica isso tem? É completamente alucinado um raciocínio desse. Não faz nenhum sentido. Dois. Ah, se disse a afirmar, não. Saberemos quem é que está gastando mais. Ora, por favor. Quem diz isso, leia a lei eleitoral atual. Ou os candidatos são obrigados a dizer ao Caixa 1, quanto é que vão gastar nas eleições. Você não tem que fazer isso? Tem que fazer isso. O que que a gente está lá? Vou gastar tantos reais. E por acaso, tem lá um teto. Como é que, qual é o efeito, né, digamos, fiscalizador do dinheiro extra, né, o dinheiro do Caixa 2, tem sobre a luz dessa regulamentação, a respeito de, digamos, denúncias contra candidatos que estão gastando mais do que poderiam gastar. Isso aconteceu alguma vez na história? Por que que não? Porque não é possível saber se quanto é que o senhor está gastando na campanha. Não é materialmente possível. Eu duvido que se consiga fazer isso em Muzambinho. Imagine em São Paulo. Você saber quantos santinhos ou quantos veículos... Hã? Bom, muito bem. Ah, então, isso aí não rola, assim, né. Qual é o encaminhamento que se pode dar a respeito do financiamento eleitoral? Uma forma que é... A gente pode usar o financiamento eleitoral para estimular aquilo que é mais importante, que é a participação do eleitor no processo eleitoral e a criação ou o estímulo de condições que tornem o candidato mais próximo do eleitor. Que esse é um problema, né. Como é que se pode fazer isso? Algumas maneiras. Uma maneira que se usa nos Estados Unidos, se usa na Alemanha, se usa aqui na América Latina, na Costa Rica, são chamados matching funds. fundos, digamos... Fundos, digamos... De reuniões. Não. De que? Matching, matching. Fundos de... Você combina... Eu já vou explicar o que que é. Equalizadores. Equalizadores. Isso, perfeito. Funciona assim. Para toda doação de pequena monta, oriunda de pessoa física, que o candidato demonstrar tem recebido, então, digamos, 50 reais. De pessoa física. Ele chega lá, tem um bônus, digamos, que se compra no banco, sei lá. Recibo de doação eleitoral, 50 reais, fulano de tal, CPF, não sei quanto, pessoa física, o cara vai lá na justiça eleitoral, e assim, olha, que ministro acaba em... Eu recebi 50 reais aqui do Cândido Vacareza, para a minha campanha, eu quero outros 50 reais, a justiça eleitoral vai lá dar outros 50. Por isso é uma matching. Ou o Estado, financia na mesma medida os candidatos que demonstrem ter recebido dinheiro, pequeno dinheiro, de pessoas físicas. Eu já falei isso. a doação de pequena monta é estimulada. Então, o que que isso faz? Isso provoca, a ideia, é que provoque uma maior busca dos candidatos por dinheiro de indivíduos. o que, em tese, né, aí também, evidentemente, tem muita tese nisso, faria com que o candidato falasse mais de perto ao eleitor, e que o eleitor, ao ter pago, votou a grana lá, ele também teria alguma espécie de estímulo mais forte para cobrar o desempenho do candidato lá no qual ele votou, e que se ele for eleito. Então, a moral, vou terminar, a proibir financiamento eleitoral é uma ideia absolutamente, não vai dar certo, não faz sentido, tem consequências bastante pesadas sobre a forma da eleição, porque você praticamente, não é necessário, mas praticamente cria a necessidade de fazer votação em lista, praticamente, porque não vai distribuir o dinheiro, não vai distribuir para candidato, tem cada um que fica completamente inadministrável. Então, faz a votação em lista com as consequências políticas que eu não vou abordar. Eu acho que esse debate não pode funcionar, eu acho que é, o debate a esse respeito não aconteceu, as pessoas estão dizendo, proíba-se o financiamento eleitoral, mas ninguém sabe o que é isso, não se sabe o que é. Não adianta nada as pessoas das ruas, eles acabem com o financiamento, estão falando do quê? Não tem noção do que estão falando. Então, essa é a minha mensagem aos senhores, não votem isso, não aprovem. Obrigado. Bem, vou passar agora para o Tiago, que é representante da União Nacional dos Estudantes. Eu, como vocês perceberam, dei 33 minutos para o Cláudio Abramo, por conta das informações que ele trouxe, não foi prolixo, não repetiu a informação, e foi muito importante, será muito importante para o nosso debate aqui. Por isso que eu não interrompi nos 15 minutos iniciais, mas quero pedir aos palestrantes para evitarem se promulgar muito. Tiago. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Tiago José, eu sou diretor da União Nacional dos Estudantes. A UNI compõe atualmente movimentos com baixa corrupção eleitoral, o MCCE, que juntamente com a AB, vem promovendo uma campanha, que é a campanha Eleições Limpas, na qual propõe, juntamente com a lei da ficha limpa, uma lei de iniciativa popular, na qual faça uma mudança no sistema eleitoral, de que, na nossa opinião, para aprofundar a democracia, e também, de certo modo, dar mais aos candidatos um perfil mais de projeto político, de ideia, de espressionificar o debate, equilibrar as disputas eleitorais, e que, para a nossa opinião, é fundamental para a consolidação da democracia no nosso país. Não dá para a gente falar de reforma política, falar na mudança do jogo eleitoral brasileiro, sem mencionar antes as jornadas de junho, na qual milhões de pessoas, e, principalmente, jovens foram às ruas, com o testão de exigir uma maior qualidade de vida, que, primeiramente, veio no setor do transporte, depois de radio, para a saúde e educação, mas, principalmente, que se há um denominador comum, naquelas manifestações tão fluidas, um deles era a total crise de representatividade, destacando, principalmente, o sistema, a falência do sistema político partidário atual, na qual muitos manifestantes, a grande maioria da população, não se reconhecia e não se conhece ainda nos seus representantes, não se espelha, não vê refletido ali seus anseios, muitas das suas vontades vêem no parlamento uma insuficiência na medida de ensejar a vontade do povo da sua decisão, da sua... ter os seus anseios, de certo modo, sanados pelo parlamento brasileiro. E, desse modo, um dos fatores também que ficaram em voga nessas manifestações que reuniram milhões de pessoas, juntamente com essa crise de representatividade, foi a questão da corrupção. Recentemente, tivemos um grande ganho no que tange ao combate à corrupção, mas em suas consequências, com a aprovação da lei da ficha limpa, mas, infelizmente, a gente vê ainda que é preciso combater e encarar mais de frente esse problema da corrupção que precisa ser mais problematizado. Porque, obviamente, ninguém vai se colocar aqui a favor de corrupção, mas, muitas vezes, se esquiva do debate, se furta o debate das raízes da corrupção. E, para a opinião da União Nacional dos Estudantes, acho que a gente acredita que o fundamental hoje é de se discutir a questão do financiamento, como já foi falado no palestrante que me antecedeu. Nós acreditamos que, hoje, como está o financiamento privado, há uma certa legitimação de converter o poder econômico e o poder político, na qual a gente vê que quem elege não é quem apresenta o melhor projeto político para isso, não é quem tem o melhor programa, não é quem tem a melhor ideia, e sim quem tem mais dinheiro para conseguir lograr êxito na sua disputa eleitoral. Então, a gente acredita que, de certo modo, a gente minar isso, é fundamental a gente começar a debater um sistema de financiamento público exclusivo de campanha. Por quê? Por conta, principalmente, de dois fatores. O primeiro, porque, na nossa opinião, não, de fato, a empresa não vota. Então, o titular do poder político, do direito político, é do cidadão. e a questão da exclusividade do financiamento público de limando as empresas desse processo e também os cidadãos privados em si, também seria pelo simples sentido que o pobre, setores menos favorecidos da sociedade, também não vão fazer doação a essas campanhas eleitorais por questões óbvias e objetivas. Então, de certo modo, eles também estariam à margem desse processo da disputa eleitoral. Então, por isso que a gente acha que é fundamental debater a questão do financiamento público de campanha na medida de a gente equiparar as disputas eleitorais e fortalecer desse sentido o debate de ideias e a gente conseguir, obviamente, que isso é muito difícil e não irá acontecer com a mudança do financiamento, mas, de certo modo, diminuir a influência do poder econômico nas disputas eleitorais, principalmente nas disputas profissionais nas disputas proporcionais para o legislativo. Porém, a União Nacional Estudante e essa decisão, essa campanha, na verdade, essa opinião nossa sobre financiamento público exclusivo de campanha é uma resolução congressual, porém, nós compomos com movimentos de combate à corrupção eleitoral, juntamente com a via nessa campanha das eleições limpas, que defende um financiamento democrático de campanha, que proíbe o financiamento de empresas, a partir de empresas, porém, permite, em teto de 700 reais, o financiamento de pessoas físicas a esse processo eleitoral. A gente acredita que essa proposta é uma proposta mais à frente, mais progressista, que vem incluir o cidadão também do processo político do país e também de fundamental importância, porque dá uma certa relevância nessa questão do cidadão como titulado direito político e também munindo ele de certo modo a influenciar não só para o seu voto nas disputas eleitorais. Essa, a gente vê recentemente tem uma pesquisa do Ibope encomendada pela OAB, que além de ratificar e quantificar esse sentimento das pessoas que foram às ruas para um seio de mudança no sistema político eleitoral do Brasil, fazendo que seja que 80% queiram uma reforma política no Brasil, cerca de 75% também querem o fim do financiamento de empresas de campanhas, que na última eleição o gasto total foi de cerca de 4,9 bilhões de reais e 95% desse dinheiro foi doado de certo modo por empresas e aí que está o problema que a gente sabe que hoje no Brasil e em todos os países que vigoram o sistema capitalista que a empresa não faz doação esse investimento então no momento que a empresa ela investe numa candidatura ela vai criar algo em troca naquela velha máxima de quem paga a bama escolhe a música então de certo modo há uma certa amarração do poder econômico atrelando seus interesses nos parlamentares fazendo com que eles ficam refém os seus mandatos ficam refém do poder econômico para garantir o interesse dessas empresas e não da maioria da população que não participa desse processo de doação esse processo de financiamento de campanha outra questão também que a gente acredita ser fundamental e é incorporada também nessa campanha eleições limpas é a mudança de é a mudança do sistema eleitoral na representação dos farramentos é hoje a gente tem um sistema de votação proporcional lista aberta e a gente acredita que infelizmente esse debate além de dar abertura da maior da maior poder ao poder econômico ele também personifica o debate muitas das vezes e também descaracteriza a representação na qual principalmente por conta das coligações o candidato que é mais bem votado por N motivos e principalmente esses motivos são ligados a sua pessoa ele acaba elegendo uma série de outros candidatos que muitas das vezes nem compactuam com seus projetos e quando a gente fala da falência do sistema político partidário a gente está falando de partidos políticos sem identidade própria sem um projeto político sólido para apresentar para a população brasileira e dizer o que ele quer então hoje a gente há hoje no sistema eleitoral vigente há coligações que são totalmente fluídas há coligações que os próprios candidatos muitas vezes têm ideias que se polarizam ideias totalmente diferentes e na medida que um eleitor escolhe um candidato dentro da sala que está aberta ele acaba elejando o outro totalmente adverso aos seus interesses totalmente adverso aos seus anseios então acaba um certo rebuliço uma certa estranheza na representatividade uma certa distorção dela a partir desse sistema e a partir daí então diagnosticando isso a gente identifica que é preciso fortalecer o voto de opinião fortalecer principalmente e de uma certa forma reestruturar os partidos políticos para que eles tenham opinião para serem apresentados na sociedade o que a gente pretende é despersonificar a disputa eleitoral e torná-la uma disputa de opinião é óbvio aqui que isso não vai acontecer de uma maneira integral é óbvio que haverá puxadores de votos dentro da lista haverá puxadores de votos dentro do partido que irão trazer votos mas de uma certa maneira a gente avalia e acredita a par que existe em outros países e outras democracias que essa mudança eleitoral ela será fundamental no sentido de perguntar no Brasil um voto que hoje é personalíssimo é na pessoa e deixa de ser e passa a ser na verdade nas ideias nos projetos nas propostas que é a maior proposição inclusive dos próprios candidatos já que inclusive alguns candidatos foram eleitos até sem propostas só se colocando como enquanto pessoa enquanto personalidade e a gente acredita que isso é muito nocivo para a democracia no Brasil então a proposta da campanha das eleições limpas do movimento de combate à corrupção eleitoral juntamente com a B é de fazer uma proposta na verdade uma eleição proporcional em dois turnos na qual no primeiro seria um voto inígdito ou seja votaria-se no partido nas ideias num projeto político que o cidadão quer que o eleitor quer para o seu país e depois no segundo turno haveria uma permissão uma escolha e aí contemplando alguns setores que acredito que é importante essa aproximação do candidato da pessoa da pessoa do parlamentar com o seu eleitor fazendo com que se fosse livre escolha do candidato ao seu ao seu pretenso parlamentar então a gente avalia e acredita que essa modificação é fundamental para a gente remoldar a disputa eleitoral hoje inclusive na sua qualificação principalmente na nas disputas hoje proporcionais e nas disputas para o parlamento já que muitas das vezes no voto majoritário a gente tem muito mais essa identidade com o candidato as pessoas geralmente conseguem lembrar mas infelizmente nas candidaturas proporcionais ela muitas vezes não lembra quem foi seu candidato não lembra em quem votou e às vezes o candidato que ela votou ajudou a eleger um outro candidato que também não sabe então hoje a gente acredita que é preciso clarificar um pouco essa disputa eleitoral principalmente em torno das ideias e por fim um terceiro ponto que a gente carrega nessa campanha das eleições limpas que está contemplado no nosso projeto de lei de iniciativa popular na qual estamos escolhendo a assinatura é a questão da gente conseguir no Brasil e eu acho que isso é um problema não só do Brasil mas do mundo contemporâneo atual conceber a internet como espaço livre de opinião livre de ideias e debates nesse caso políticas a gente acredita que hoje há diversos segmentos diversos interesses na medida de cercear a internet como espaço de livre opinião então a gente acredita que no embate eleitoral e também na disputa de ideias no nosso país a gente acredita que a internet ela tem que ser assegurada e de certa forma rechaçar qualquer tentativa de criminalizar o seu uso como em relação a difamações e tudo mais na medida que dentro obviamente dos parâmetros da razoabilidade as pessoas possam opinar e expressar sua opinião sobre o país sobre seus candidatos sobre seus representantes e já para caminhando na minha conclusão nessa jornada de junho que ainda reflexo principalmente eu sou do Rio de Janeiro principalmente no Rio de Janeiro e também São Paulo a gente acredita que os anseios ainda não foram sanados até porque as respostas dos setores políticos foram ainda muito suficientes para isso e uma das questões que a UNE considera de fundamental importância para a gente dar resposta à altura aos anseios da população dos jovens que foram às ruas é de colocar eles como protagonistas do sistema protagonista do destino e do projeto político que a gente quer para o nosso país de colocar cada cidadão como seu poder de escolha então a nossa vontade inclusive não é de fazer fazer da reforma política uma mera reforma do sistema eleitoral e sim remodelar todo o sistema político para a gente ter mais canal de participação na qual a sociedade civil organizada possa expressar sua opinião incentivando inclusive a organização dos setores da sociedade é que a gente possa ter maior participação nas decisões com maior referência dos plebiscitos maior consulta popular à população e é fundamental além das reformas além da reforma política para a gente consolidar e aprofundar a nossa democracia fazer outras reformas que são refuturantes para o nosso país que aí eu gostaria de salientar principalmente duas que é a questão da reforma da democratização da mídia de você tirar do oligopólio que hoje existente das informações e distribuir ao povo brasileiro dar mais vozes às rádios comunitárias às entrevistas comunitárias colocar protagonistas mais como a sociedade civil e também uma reforma tributária na qual desonere a parcela menos favorecida da população e onere aqueles que possuem mais porque hoje no Brasil que a gente tem um sistema tributário que é regressivo ele vai tributando mais quem tem menos e vai tributando menos quem tem mais e no bojo dessas reivindicações populares porque a gente acredita e avalia que é fundamental apesar da ONU integrar essa campanha de eleições limpas que tem um projeto de lei de iniciativa popular a gente acredita que é fundamental se realizar o plebiscito da reforma política de jogar esse debate para a sociedade brasileira explanar para além desse auditório para as ruas do Brasil qual é o projeto o que o povo quer debater isso e de uma forma sem medo de uma forma explanar esse debate envolver a sociedade nesse debate porque se houve algum bônus além das reduções das tarifas dos transportes públicos a partir dessas manifestações foi que foi que foi incorporado na agenda dessas pessoas o debate político foi incorporado na pauta dos assuntos dessas pessoas o que elas querem para o Brasil foi incorporado qual o projeto de Brasil que elas querem na mesa do bar as pessoas hoje debatem futebol ou debatem política mais do que é feito antes então se colocar o plebiscito para colocar deixa que o povo escolha qual o sistema político que ele quer se ele quer que a empresa financie ou não campanha se ele quer que votar em partido ou em pessoas jogar esse debate para fora dos muros tanto da universidade quanto aqui do parlamento jogar para juiz é fundamental na opinião da União Nacional dos Estudantes para a gente inclusive dar um passo a mais dar um passo a frente na nossa democracia e aí remoldar no sentido obviamente da gente dar mais garantias dar mais direitos dar mais participação dar maior representatividade porque eu acho que o que todos querem e o que todos almejam e desejam é que não se perca como alguns movimentos tanto faziam a legitimidade do sistema político a legitimidade do parlamento das organizações e pelo contrário o que a gente tem que fazer é fortalecer as organizações da sociedade civil fortalecer os partidos políticos como espaço de opinião e organização da sociedade e fortalecer os instrumentos que a gente tem hoje de representatividade então a gente acredita que a reforma política ela tem que centrar tem que centrar fogo nesse aspecto para a gente dar mais um passo para a democracia do nosso país muito obrigado Bem, agora eu vou passar a palavra para o Bário Lewandowski do movimento Eu Voto Distrital que já tem aí 161 mil assinaturas não é isso? Para ser mais preciso 161 mil 1671 assinaturas O Mário, só eu estou acompanhando aqui na internet está tendo um debate bastante profícuo tanto de pessoas desde proposta de que os assessores e deputados deveriam ser por concurso público e não livre contratação até uma proposta que eu vou ler aqui é do já sumiu aqui se eu não me engano é do cidadão chamado Jefferson Jefferson o Tiago quando eu li que reforça bastante a liberação da internet inclusive ele diz que com a internet livre e instrumentos como o Facebook a Twitter e outros você diminui bastante o peso da mídia na difusão de informação e dos debates políticos tem a impressão que nós temos isso no projeto temos isso no nosso projeto de mudança eleitoral que foi inclusive redigido por vossa excelência não foi por mim apesar de dar meu nome lá e eu quero só me dirigir para os internautas que podem confiar que nós vamos fazer a reforma política e podem participar do debate eu pessoalmente estou acompanhando todas as sugestões são muitas são muitas pessoas são milhares de pessoas são dezenas de milhares não sei se já chegou aos 100 mil de entradas não pessoas mas entradas mas nós já estamos perto de 20 mil pessoas diferentes que entraram na internet fizeram sugestões e fizeram críticas mas tem e tem uma questão que eu quero elogiar bastante eu estava preocupado e disse que era a única parte que nós íamos censurar se chegassem coisas de baixo calão homofóbicas ou preconceitos raciais mas esse número é insignificante é sinal de que as pessoas estão usando esse instrumento para expor suas posições e para entrar no debate vigoroso muitas vezes pode desagradar um ao outro a mim ou a fulano mas é o debate real que eu quero depois vou passar todas essas informações para todos os deputados e todos os senadores para o parlamento brasileiro acompanhar esse debate eu fui corrigido agora que eu disse que eu não sabia se tinha chegado a 100 mil teve 300 mil visualizações já no nosso debate então quero sugerir para os deputados entrarem lá e também falarem porque é um espaço importante de debate eu não achar tem somente três semanas eu não não tinha expectativa que nós passássemos de 50 mil nós já tivemos 300 mil visualizações mais de 300 mil na no e-democracia na parte da reforma política vamos lá primeiramente bom dia a todos todos os meus concidadãos aqui eu acho que agora mais do que em qualquer outro momento é hora de nos vermos como iguais a discussão sobre a própria reforma política mas sobre como nós vamos conseguir nos gerir temos algumas pessoas experientes aqui capazes trabalhando no projeto mas esse é o momento da gente conseguir olhar para fora do que está acontecendo dentro dessa casa para fora do que está acontecendo em Brasília e o que está acontecendo em todos os cantos desse país como o colega da ONI da ONI ressaltou é palpável a sensação de mudança que está acontecendo no país nós também através do voto do movimento do voto distrital nós também tivemos bastante envolvimento com o que aconteceu nas jornadas de junho nosso trabalho na verdade é muito anterior o voto distrital está chegando quase a 10 anos aí agora mas foi interessante ver a quantidade a quantidade de de movimentação que tudo isso gerou ficou muito claro que a população brasileira quer uma participação maior na política alguns podem dizer que são os jovens mas eu acho eu acho que a gente pode extrapolar isso aí para absolutamente todos talvez tenha talvez tenha partido da juventude que foi para as ruas e eu vou me incluir nessa vou me incluir nessa também mas isso já transcendeu a juventude nas ruas e inclusive a nossa presença aqui agora é exatamente uma prova disso especificamente eu não vou me ater a questão de financiamento público acho que o Cláudio Abrama entrou muito bem a respeito do assunto desculpe o seu nome Thiago desculpe Thiago o Thiago também comentou um pouco a respeito do assunto vou focar em uma questão que eu acho que talvez seja naturalmente até por conta da minha participação no voto distrital mas uma questão mais essencial nós temos uma oportunidade agora de mudar as regras do jogo político nós temos uma oportunidade agora de rever as estruturas políticas do nosso país se os milhões de pessoas que foram para as ruas em junho não são uma justificativa para nós revermos o nosso sistema político para nós revermos a forma como nós coordenamos o nosso poder eu não sei dizer o que é como eu disse estando nas ruas uma das coisas que nós reparamos e desde junho através de julho inteiro eu tive a oportunidade particularmente assim como alguns outros colegas meus do movimento estudantil do próprio voto distrital tivemos a oportunidade de participar de vários debates numa série de coletivos que estão sendo organizados por todos os cantos do Brasil debates na própria rua não só os debates na mesa de bar mas você vê que estão surgindo pequenos grupos que querem discutir um pouco mais política uma coisa é absolutamente é absolutamente certa e é possível de ser identificada uma tendência de que as pessoas querem maior independência querem ter um poder maior junto ao poder público elas querem conseguir se representar é essa é uma coisa que o voto distrital consegue trazer existem outras soluções para a reforma política inclusive algumas já ventiladas aqui na mesa a questão da lista fechada da eleição em lista em dois turnos isso resolve um problema que é o problema da questão do eleitor conseguir compreender melhor quem exatamente ele está elegendo mas nós ainda temos uma segunda questão que não é um problema exatamente porque é uma estrutura já estabelecida e comprovada não só no Brasil mas em outros lugares mas toda essa ativação política passa através de um filtro de um partido que é algo necessário a nossa presença aqui agora exatamente está aqui para reforçar a questão das estruturas que já existem agora existem formas de nós conseguirmos repensar o nosso modelo partidário de forma que nós possamos garantir mais democracia dentro dos próprios partidos e que nós possamos também garantir que esses partidos sejam fortalecidos mas sejam fortalecidos focando no próprio eleitor mas focando no próprio eleitor através do através do voto distrital nós acreditamos que seja uma das formas uma das melhores formas de você fazer isso primeiro eu acho que vale a ressalva de que a questão de sistemas eleitorais precisa ser discutido com muito cuidado especialmente em um país com as magnitudes do Brasil nós não podemos dizer que uma que uma solução eleitoral que funcione a nível municipal conseguirá funcionar a nível nacional vou adiante dependendo dos diferentes estados por conta das suas realidades específicas o mesmo tipo de solução pode não funcionar talvez a nossa principal preocupação aqui em nome do voto distrital e o nosso principal objetivo na participação aqui na audiência pública seja para pedir calma nesse momento muita calma nesse momento nós estamos fazendo algumas mudanças que precisam ser bem pensadas precisam ser bem estudadas é um assunto extremamente complexo assim como especialmente o pessoal que está nessa casa já participou dessa casa ou participou da constituinte da constituinte 88 sabe é um assunto extremamente delicado precisa ser tratado com muita calma porque essas mudanças precisam ser feitas de uma forma que elas mudem a nossa forma de ver política mas ao mesmo tempo garantam alguma estabilidade futura para que não precisamos para que não precisemos ficar mudando elas de tempo em tempos e como eu tenho ouvido muito nos coletivos dos quais eu tenho participado para que nós não precisamos trazer um milhão de pessoas às ruas de anos em anos porque isso acaba inclusive com a economia do próprio país mas seguindo adiante especificamente falando sobre o voto distrital como eu disse o voto distrital é uma solução ímpar a nível municipal inclusive uma conversa que eu tive um pouco um pouco antes aqui com o Cláudio Abramo ele levantou o ponto de que mas hoje em dia muitos dos vereadores eles se candidatam com uma base eleitoral em um determinado distrito não mudaria muita coisa pelo contrário eu acho que legitimar algumas coisas como a distritalidade a localidade na vereância pode ajudar fazer com que o processo seja melhor regulamentado e mais eficiente você tem a questão você tem alguns outros argumentos que passam pela questão do financiamento da redução dos custos existe uma redução dos custos por conta da diminuição do distrito eleitoral de cada um dos candidatos mas daí vem muito a questão de como que o financiamento vai ser feito eu prefiro não entrar nesse mérito aqui agora até porque acho que foi muito bem abordado pelos palestrantes anteriores como diria um professor meu quando vai chegando perto do horário do almoço as pessoas começam a perder um pouco do foco de atenção de qualquer maneira o voto distrital através do através do sistema de votação majoritária ele facilita também a questão a questão do acompanhamento do que a classe política está fazendo existe um projeto em São Paulo do Milton Jung que é o Adote um Vereador é engraçado porque é um projeto que ele não deveria existir deve ser alguma coisa que deveria ser absolutamente natural ao processo político isso não acontece talvez porque o eleitor brasileiro não entenda o processo político e não entenda quem exatamente é a pessoa lá que está lá para representar ele quando você tem uma pessoa que está que está encarregada de representar você tem uma facilidade muito maior de cobrar essa pessoa talvez a melhor prova disso seja o fato de que o executivo e o governo se encontram em pesquisas de credibilidade muito acima do congresso dos partidos pessoalmente eu acho que isso é uma razão de que simplesmente as pessoas não sabem quem cobrar então você reclama em vez de cobrar ao passo que quando você sabe aonde você deve recorrer para conseguir uma ajuda as pessoas pelo menos as mais proativas tentam tomar essa atitude de qualquer forma voltando 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 a a questão que eu estava elaborando anteriormente sobre o sistema de eleição majoritária você possibilita que cada uma das regiões da cidade consigam compreender quem é o seu candidato isso muda também a própria lógica da candidatura eu tive eu tive oportunidade nos últimos anos nas últimas eleições de conversar muito com alguns amigos meus que discutiam estratégia estratégia de campanha e tudo mais e você muda a estratégia da campanha por uma razão você começa a trabalhar mais com indivíduos porque você não consegue ou você tem uma dificuldade maior em trabalhar com organizações já estruturadas quando você trabalha num sistema de voto proporcional por exemplo é muito importante que você tenha você tenha o apoio eleitoral de algumas entidades de classe de algumas entidades representantes de alguns órgãos de grupos organizados que já tem a sua própria forma de participar do processo político as pessoas especialmente aqueles indivíduos que não tem uma filiação partidária aqueles indivíduos que não tem uma filiação com uma ordem de classe elas acabam se sentindo cada vez mais marginalizadas pelo que acaba acontecendo no processo político através da criação de distritos você obriga os candidatos a conseguirem avaliar todas as todas as dimensões do seu determinado distrito obviamente que em alguns distritos ele vai poder ele vai poder se basear em uma ou outra organização forte no distrito mas isso é natural do próprio sistema agora nos distritos que não tenham uma determinada entidade ou tenham mais de uma determinada entidade você obriga o candidato a conseguir observar a sociedade de uma forma multifacetada de uma forma onde ele precisa onde ele precise fazer o trabalho que ele vai precisar fazer uma vez eleito que é de conseguir conciliar interesses diversos e é algo que quando você trabalha pelo voto proporcional e você não tem uma localidade a qual você está ligado você consegue trabalhar com organizações maiores que já são representadas por final até para não me alongar mais acho que podemos entrar em mais detalhes inclusive na próxima na próxima parte da nossa discussão mas eu gostaria de eu gostaria de voltar a tocar em um ponto crucial e inclusive encerrar minha participação com esse é necessário que nós possamos criar algo brasileiro de fato não adianta quando você lida com política você está lidando com um fator cultural muito forte não adianta a gente beber diretamente nas fontes de outros países por maior sucesso que elas tenham isso vale para qualquer medida inclusive para o próprio voto distrital é algo que precisa ser pensado e por isso volto a bater na tecla que o que nós mais precisamos é de paciência para conseguir analisar tudo isso e conseguir elaborar criar um pacto para essa reforma política que seja algo que atenda todas as necessidades de todas as classes brasileiras mas principalmente dos cidadãos brasileiros e passo um último pedido aqui para que todos vocês que estão participando envolvidos nesse processo mantenham isso em mente como cidadãos acima de tudo obrigado eu vou abrir eu vou abrir para os deputados naturalmente como o presidente da OAB pediu para vir pessoalmente ele mandou me avisar que está chegando quando ele chegar eu vou dar o tempo para ele falar e vamos interromper os deputados chegou aqui mais um dado que essa parte reabre para falar sobre o que ele quiser pela ordem nós já tivemos nos chats 49.418 participações não necessariamente a pessoa faz o debate mas ela entra nesses chats que nós estamos fizemos aqui e essa é a maior participação que a Câmara dos Deputados já teve em toda a sua história então nosso chat só do Cláudio Abramo não quer dizer que o povo esteja apoiando as suas ideias vamos abrir para os deputados agora e a maior participação por cidade é de São Paulo com 17% dos participantes depois Brasília com 10,5% e Rio de Janeiro com 10 e pouco a nossa Bahia não está participando está participando Salvador é a 4ª ou a 5ª Salvador por cidade cadê a lista dos inscritos? Deputados eu quero pedir aos deputados eu quero pedir aos deputados para falarem de 3 a 5 minutos como nós vamos ter diversas discussões diversos debates a próxima reunião vai ser só de deputados então nós vamos na próxima reunião debater bastante com a audiência pública nós estamos aqui mais para ouvi-los eu acho muito tempo 5 minutos 3 minutos tudo bem espirilhão eu respeitei os 3 minutos você respeitou da outra vez eu sugiro então ter 4 tudo bem 4 de preferência espirilhão são 4 convidados vamos submeter a votação tudo bem só tem 10 deputados inscritos 10 e 56 nós vamos levar a reunião até 2 horas 10 e 56 estou começando primeiro lugar quero cumprimentar a todos cumprimentar principalmente aqueles que estão participando através da internet mas não posso deixar de registrar aqui a presença do vereador Lino Venturi lá de Santa Catarina que está aqui assistindo desde o começo e não vai poder falar ele que mande uma mensagem pela internet eu queria me dirigir primeiro ao Claudio Abramo dizendo da nossa admiração e do nosso agradecimento por tê-lo como anjo da guarda competente e bem agasalhado você está com a roupa para ir para São Joaquim que hoje tinha menos 1 grau pela manhã eu só queria me congratular com você porque você escolheu um ponto só o maior erro que nós podemos cometer num grupo que debate reforma política é escolher 18 ou 10 assuntos não vai escolher não vai resolver nada por isto eu recolho das suas observações o seguinte não é preciso reforma política para tratar de financiamento público que é preciso é fazer funcionar dar meios cobrar desde o tribunal eleitoral até o ministério público o cumprimento da lei que na época da eleição liga em todas as áreas pode até convidar o Obama para nos ajudar a espionar seria uma espionagem útil para impedir o exercício da corrupção porque leis nós nós temos um bom número e instrumentos pagos com dinheiro público para fiscalizar também não faltam tem que haver principalmente na época da eleição e talvez na pós eleição na pós lenda seja fiscalização é o comentário que eu lhe faço me congratulando e pedindo que na próxima na próxima palestra inclua o dinheiro público pois é na tv o dinheiro público conhecido diluído entre partido e ao empresário Tiago eu concordo com tudo que você falou nós estamos aqui porque houve o movimento de junho senão nem a nem o governo nem a presidente da república nem nós estaríamos sendo instados a tornar a debater reforma política até porque a comissão da reforma política aqui faleceu nem morreu ela desfaleceu só queria te colocar uma coisa quando vocês pensarem num plebiscito faz um exercício reúne os teus colegas e faz o questionário já pensou em fazer isso? sabe quantas propostas de modelo de sistema eleitoral foram apresentadas a comissão da reforma política que visitou o Brasil toda 32 dá pra perguntar isso num plebiscito? se der ótimo então minha colocação pra você não é pra questionar prossiga prossiga como? imagina o questionário de um plebiscito que é feito antes do congresso decidir e aqui também as boas ideias podem ser distorcidas quais e quantas perguntas? porque tem que ser explicada cada quesito e o que que pode resultar disso numa decisão do congresso? faz esse exercício e eu não preciso marcar nós vamos ter outro encontro e finalmente ao Mário Levandóvi eu gostei muito que você disse que nós temos que ter muita calma ou muita hora nessa calma eu já propus o voto distrital há 34 anos e o distrital modelo alemão que me encantou nós inclusive já tivemos distrital no Brasil eu só queria te ponderar uma coisa distrital que não respeita o princípio de um homem um voto e nós não respeitamos e ninguém vai convencer o estado de Roraima a ter um deputado como tem o IOMEN nos Estados Unidos tem um deputado federal e dois senadores porque respeita não mas tem outras coisas e vou te entregar três páginas do livro do livro porque as nações fracavam nessas três páginas nós vamos aprender o que significa a origem da palavra burgo podre burgo podre era o distrito eleitoral vazio na Inglaterra que foi a mãe na Inglaterra o burgo podre podia ser inclusive um distrito eleitoral que tinha sido levado pela erosão marítima ficaram três eleitores mas continuavam elegendo o deputado e o outro distrito com milhares de eleitores também elegeu um deputado então a fraude da representação é na desproporção numérica de eleitores por distrito isso já foi feito pelo de gole já foi feito na Argentina em que Buenos Aires e La Rioja elegiam um deputado e pode ser feito sempre que não houver a equivalência do conteúdo de eleitores no distrito sem dúvidas portanto eu não estou dizendo que o distrito que eu voto distrital está errado por isso mas pensem como corrigir no caso brasileiro e nem vou falar dos municípios nem vou falar dos municípios não vou falar dos distritos eleitorais de São Paulo e de Florianópolis de Guaramirim e de qualquer outro não vou falar nisso para não me estender eu gostaria que você que está coordenando isso debatesse isso entre os 161 mil 672 que agora eu entrei também no grupo eu gostei muitíssimo obrigado e já vou terminar se eu vou te entregar agora e só para realmente concluir eu quero dizer o seguinte eu não aguento mais explicar em boteco que os botecos estão discutindo por que que fulano fez 5 mil votos e é suplente e o outro fez 1.500 e é titular só os cientistas políticos sabem fazer conta da sobra do resto só o Marcelo Alencar quem é que sabe disso Marcelo Castro que Deus o tenha que Deus o tenha que Deus o tenha provavelmente ele está vivo graças a Deus que o Marcelo Alencar quero dizer o seguinte deve ser ainda defensor do hospital isto porque é porque eu não sei acho que sim é provavelmente então eu quero aqui homenageá-lo mas o Marcelo Castro deve ser o único que sabe fazer essa conta de quanto é que rende uma coligação de quanto é que vale um deputado que muda de partido já foi apresentada uma aqui pelo pelo Eduardo Cunha 750 mil reais por ano é o que vale em termos de fundo partidário e tempo de televisão então pensa nisso para aperfeiçoar a lucidez a consciência da tua declaração eu voto distrital eu só queria fazer uma ressalva aqui agora eu sou um dos coordenadores graças a Deus nosso movimento tem trabalhado com vários vamos depois depois eu vou dar depois nós vamos cada um da mesa vai falar eu vou passar a palavra agora para o senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho presidente da Ordem dos Advogados do Brasil quero agradecer imensamente a presença de vossa senhoria e dizer que nós estamos gratificados pela OAB ter participado aqui com o seu presidente e eu já expliquei o motivo da ausência da ausência do atraso que não foi um atraso é que o Marcos estava num ao outro compromisso no senado mas pediu para pessoalmente participar daqui e não mandar um representante então vou passar a palavra para o Marcos e depois seguiremos o debate com o Alfredo Cirquiz que é o próximo senhor presidente que eu me encontrava que eu me encontrava também em uma audiência pública na Comissão de Condição de Justiça no Senado discutindo a PEC dos recursos que estava anteriormente já marcada antes do convite do deputado Bacareza mas não quis enviar representante para a discussão desse importante tema da reforma política quis realmente pessoalmente vir para demonstrar todo o apreço da advocacia brasileira com o Congresso Nacional tenho dito o deputado Meio Teixeira que é um exemplo parlamentar que a atividade política ela deve ser aperfeiçoada sempre mas não criminalizada o discurso que criminaliza a atividade pública no Brasil é um discurso autoritário tanto que o primeiro ato das ditaduras no mundo é fechar o parlamento porque no parlamento é que estão representadas todas as fontes todas as forças da sociedade as minorias inclusive é o parlamento o lugar em que a democracia de forma mais entusiasmada se faz presente e portanto nós temos que vir ao encontro da atividade política então a proposta de reforma política da OAB junto com o movimento de combate à corrupção eleitoral junto com outras entidades da sociedade civil não é uma proposta que vai de encontro à atividade política mas vai ao encontro da atividade política vai no sentido de tentar qualificar estimular condutas que venham a consolidar a democracia brasileira portanto um abraço afetuoso a todos os senhores deputados que se encontram representantes do povo temos esse espaço importante para o debate queria nominá-los a todos o deputado Marcelo Castro que é um conterrâneo e que bem entende sobre a reforma política muito tempo discutir temos discutido profundamente o movimento com ele alguns aspectos deste projeto Ricardo Bezuini também vai uma saudação toda especial e um agradecimento porque vi declarações públicas suas sobre o projeto e a ordem aprecia portanto todos que contrariando ou concordando aprecia o projeto analisa o projeto e portanto esse é o papel da entidade participar desses debates não se posicionando como donos da verdade mas participar do debate como alguém que quer contribuir com a democracia brasileira e trazemos algumas questões muito baseadas na própria opinião pública expressada na pesquisa Ibope que a OAB contratou queríamos ouvir para termos a certeza sobre a opinião pública brasileira no ponto e contratamos a pesquisa Ibope um dos itens da pesquisa Ibope é a opinião sobre quando devem passar vigorar as mudanças da reforma política caso aprovadas 84% da população respondeu devem valer para as eleições de 2014 13% devem valer para as eleições de 2016 não sabe não responde 13% 1.500 entrevistados em todo o país foi a abordagem a amostragem da pesquisa Ibope e portanto a população brasileira quer essa reforma política para o próximo ano este é portanto um desejo da população brasileira que a OAB traz ao Congresso Nacional a possibilidade de realizar um esforço concentrado no mês de setembro do Congresso Nacional para que pudéssemos aprovar pontos importantes da reforma política para que ela pudesse ter validade nas eleições do próximo ano essa é a primeira abordagem que gostaríamos de fazer a segunda é sobre a pergunta acerca do posicionamento da população sobre a permissão de doação de dinheiro a partidos e candidatos por parte de empresas privadas 78% da população disse que é contrário a doação de empresas a partidos e candidatos 17% disse sim 13% disse que é indiferente ou tanto faz então percebam que a população brasileira não quer que as empresas participem do processo eleitoral e nesse sentido trago ao conhecimento do plenário que a OAB propôs uma ação direta de inconstitucionalidade ainda no passado que tramita no Supremo portanto que visa excluir as empresas da campanha eleitoral com uma tese muito simples é que a constituição federal estipula que todo poder emana do povo se todo poder emana do povo e empresa não constitui não integra o conceito de povo numa democracia há conceitos jurídicos que são conceitos intangíveis conceitos milenares um deles é o conceito de propriedade todos sabemos o que é o conceito de propriedade a constituição não precisa dizer o que é uma propriedade para assegurar o conceito de propriedade outro conceito são muitos conceitos portanto milenares um deles é o conceito sobre o povo o que é o povo em uma democracia certamente o povo em uma democracia são os nacionais de um país são aqueles que integram são as pessoas que integram o corpo de cidadãos que podem definir o resultado de uma eleição e não exatamente as empresas fere o princípio republicano do um homem um voto a participação do processo eleitoral esse é um ponto portanto que legitima constitucionalmente a participação da OAB no debate porque os constituintes portanto o parlamento brasileiro diz que o conselho federal da OAB tem legitimação ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade então o poder legislativo conferiu a OAB do Brasil essa prerrogativa de ser também guardião da constituição se analisamos que empresas participando do processo político-democrático é inconstitucional logo a OAB cumpre com a submissão constitucional ao ingressar no Supremo Tribunal Federal e no plano legislativo guardando coerência trazer uma proposta que implemente na reforma política a exclusão das empresas do processo eleitoral temos que construir portanto um outro patamar que é justamente a exclusão das empresas mas não basta excluir as empresas da contribuição lícita e permitir a contribuição ou estimular a contribuição no plano do ilícito e portanto temos que junto com a defesa da retirada das empresas prever uma grave punição ao caixa 2 de campanha hoje no Brasil não há o crime de caixa 2 de campanha eleitoral nós temos o caixa 2 tributário mas não há o caixa 2 de campanha eleitoral então se vamos proibir as empresas na contribuição lícita temos que prever o crime de caixa 2 de campanha nós estamos prevendo no projeto de reforma política que denominamos eleições limpas a criminalização do caixa 2 com a punição de 2 a 5 anos e se a empresa tiver contrato com o poder público de 3 a 8 anos também estamos prevendo a cassação automática do mandato de quem for flagrado com o caixa 2 de campanha ainda que não haja ainda que não haja comprovação da influência no resultado do pleito e também estamos prevendo a proibição da empresa que praticar caixa 2 de campanha de contratar com o poder público por 5 anos ou seja estamos fazendo uma cercadura muito forte de punição a contribuição ilícita que não basta proibir a contribuição lícita de empresas temos que desestimular a contribuição ilícita e também estamos prevendo uma prestação de contas em tempo real uma prestação de contas online durante a campanha eleitoral portanto nós queremos utilizar ferramenta da internet para que a população visualize que a campanha está sendo feita e os recursos estão sendo postos na internet de forma transparente para que mais facilmente se verifique inclusive a ocorrência ou não de caixa 2 portanto esse é o projeto que denominamos financiamento democrático de campanhas eleitorais então o projeto eleições limpas tem 3 pilares um deles é o financiamento democrático das campanhas eleitorais que vai proibir o financiamento das empresas e vai permitir o financiamento de pessoas físicas aos partidos em valor de até 700 reais para que não haja o desnível econômico e a participação do financiamento público em valores limitados não por cada partido como é hoje mas limitados ou pelo tribunal superior eleitoral ou pela própria legislação eleitoral o que não pode é ficar cada partido como é hoje com a definição do valor máximo de fixação de seus gastos de campanha esse valor máximo tem que ser fixado previamente ou pelo tribunal superior eleitoral por delegação do legislador se assim entender por bem ou pela própria lei eleitoral poderia ser utilizada a média dos últimos anos não pode acontecer o que ocorre hoje no Brasil no estado da Bahia um estudo que foi feito em relação ao estado da Bahia os deputados federais eleitos gastaram 22 vezes mais do que o somatório dos não eleitos isso não pode permanecer ocorrendo porque há o desnível dos gastos de campanha então para que haja um nivelamento dos gastos de campanha seriam fixadas essas balizas mas não adianta fazermos um financiamento ou propormos um financiamento não empresarial portanto um financiamento democrático se não cuidarmos do segundo ponto que é do sistema eleitoral um sistema eleitoral que deve estimular a diminuição de gastos de campanha que deve estimular estruturas coletivas de campanha que deve estimular portanto discussão de propostas e de ideias em nosso país então estamos prevendo que nós demandamos de voto transparente no sistema atual acontece o efeito de votar em um e eleger dois, três ou quatro que a população não tinha conhecimento hoje existe uma lista oculta de eleitos nós queremos propor uma lista transparente a lista transparente significa no primeiro turno que os partidos deverão vir a público e dizer esses são os candidatos do partido votando nesse nesse bloco você estará votando nesses candidatos estará votando nessas propostas lista de propostas e candidatos e fizemos a pergunta a opinião pública sobre esse ponto também perguntamos aqui sobre a preferência do eleitor em relação a maneira de se eleger os deputados a maneira atual no nome do candidato a resposta foi de 38% pela permanência na maneira nova na maneira nova com a lista de propostas e candidatos 56% então 56% da população disse na pesquisa que prefere uma maneira nova com a lista de propostas e candidatos e qual a crítica que se faz a esse sistema é que o povo não teria oportunidade de escolher os eleitos iria mudar a cultura popular iria fazer com que os eleitos fossem escolhidos pela máquina partidária lá atrás na lista pré-ordenada na lista fechada por isso que a nossa proposta não é exatamente a lista fechada a nossa proposta é prever a existência de um segundo turno no primeiro turno a população votando na lista de candidatos e propostas definiria a quantidade de eleitos por cada partido e no segundo turno a população teria oportunidade de dizer se quer manter a ordem na lista ou se quer alterar a ordem na lista e no segundo turno se manteria o critério de estruturas de campanha coletiva porque qual é o principal problema deputado Cirquiz deputado Bezuini deputado Miro Teixeira senhores deputados Júlio Delgado Lázaro Botelho Guilherme Campos Sandro Alex todos que estão presentes o Instituto de Almeida acabou de sair qual é o sistema atual e eu vi isso do deputado Marcelo Castro há três anos e desde então venho refletindo sobre isso o sistema atual é que cada deputado é obrigado a fazer a sua estrutura de campanha pessoal financiamento pessoal prestação de contas pessoal ele então nós temos milhares de estruturas de campanha no Brasil o tribunal eleitoral não dá conta de fiscalizar o que cada um está fazendo se está havendo caixa 2 ou não a campanha eleitoral fica caríssima no Brasil e o caixa 2 passa a predominar e depois o parlamentar aqui chega sem uma discussão prévia de propostas de ideias numa estrutura de campanha nós precisamos criar estruturas de campanha em que desde a campanha eleitoral os candidatos se aglutinem em bandeiras em ideias que vão defender no Congresso Nacional para que a população também possa diferenciar os blocos partidários esse projeto traz também importantes elementos senador deputado Miro Teixeira porque como nós sabemos que uma alteração deputado Bacareza da Constituição Federal é muito difícil em termos de reforma política porque precisamos de 3 quintos do Congresso Nacional nós estamos propondo esse nosso projeto com a preocupação de não alterar a Constituição Federal somente alterar a Código Eleitoral lei dos partidos políticos e lei das eleições porque precisaria só de maioria simples para aprovação e portanto estamos mantendo o voto a proporcionalidade no primeiro turno logo a Constituição está sendo respeitada e no segundo turno o eleitor terá a oportunidade de manter a ordem na lista apresentada ou modificar a ordem na lista mas com estrutura de campanha novamente sem ser individual uma estrutura de campanha em que todos os candidatos se diferenciem pela mensagem apresentada pela proposta apresentada pelo serviço prestado à comunidade e não se diferenciem por ter uma campanha eleitoral mais bonita ou por ser mais engraçado ou por ser ou por ter uma estrutura de campanha mais pujante temos que fazer com que os deputados federais as senhoras deputadas os senhores deputados que tem bandeira como nós sabemos que muitos são os parlamentares com bandeiras na educação bandeiras na saúde bandeiras no meio ambiente bandeiras na infraestrutura bandeiras pela democracia pelo estado de direito como deputado Miro quer dizer que os deputados sejam estimulados a permanecer na vida pública sejam estimulados a que eles tenham a sua a sua eleição baseada nas bandeiras que defendem qual é a preocupação com o voto distrital é que no voto distrital você não estimula a defesa de bandeiras você estimula a defesa da província a defesa de questões provinciais e questões provinciais você já tem um vereador para cuidar o prefeito para cuidar até mesmo o deputado estadual da região para cuidar você tem um governador também para cuidar o parlamento nacional é para cuidar das causas da república o congresso nacional não pode se apequenar ele tem que cuidar das causas da nação discutir como vem discutindo os importantes temos da nação brasileira mas não pode se apequenar em um sistema que vai desestimular o debate de bandeiras de propostas de ideias por isso que o voto distrital puro principalmente não tem um acolhimento da ordem advogada do Brasil porque nós temos que criar um sistema eleitoral que estimule o debate de ideias e propostas que estimule que os partidos se aglutinem em torno de ideias e propostas que estimule a união partidária desde a campanha para que tenhamos fidelidade partidária e o nosso projeto prevê a fidelidade partidária prevê também porque não estamos acabando com as coligações porque isso depende de alteração constitucional somente a Constituição Federal a Constituição Federal faz previsão hoje de coligação porque quando o Congresso reagiu a verticalização que o Supremo aprovou naquela emenda constitucional o Congresso trouxe para a Constituição Federal as coligações então como é uma matéria constitucional não estamos acabando as coligações não estamos deputados desestimulando as coligações de interesse como? na coligação não aumentará o tempo de televisão o partido que tem mais deputados na casa é que prevalecerá com o tempo de televisão se não aumenta o tempo de televisão a coligação você não vai ter coligação de interesse também a coligação não vai aumentar recursos para a campanha eleitoral então qual partido que vai abrir a sua lista de candidatos para colocar um candidato de um partido sem expressão ou de um partido sem representatividade social abrindo mão portanto de um deputado federal que pode vir a ser eleito por uma coligação de interesse não vai haver coligação de interesse então estamos retirando o acúmulo do tempo de televisão estamos retirando qualquer medida de soma de recursos e portanto os partidos somente irão fazer coligações realmente representativas ora se o bloco se um determinado bloco de partidos quiser fazer uma coligação porque ela tem representatividade social porque há uma coligação com afinidade de interesse de proposta de ideias porque soma para a política brasileira aquele tema terá uma coligação mas a coligação meramente para trazer benefícios de tempo de televisão ou trazer benefícios de recursos de campanha deixarão de existir portanto essa é a nossa segundo ponto de proposta então as eleições limpas propõem em primeiro plano o financiamento democrático o segundo plano esta proposta de voto transparente que é o voto em dois turnos e em terceiro plano uma maior liberdade também de propaganda da internet e uma maior liberdade da imprensa durante a campanha eleitoral hoje a propaganda da internet é muito limitada nós precisamos permitir mais propaganda na internet que é um meio mais barato de propaganda e obviamente que regulamentando e proibindo o anonimato também punindo severamente o anonimato isso é muito importante à medida que você permite a propaganda você vede o anonimato punha o anonimato e cria a obrigação da justiça eleitoral fiscalizar o que acontece hoje acontece hoje que se proíbe a internet a justiça eleitoral não olha para o que acontece e o que está acontecendo nas campanhas o anonimato a campanha baseada a campanha viral contra a honra de pessoas sem que ninguém assine portanto precisamos prever esta forma de propaganda lícita na internet proibindo propagandas ilícitas porque a Constituição Federal veda o anonimato a Constituição Federal ao assegurar a liberdade de expressão veda que ela seja feita com base no anonimato portanto são essas as propostas em rápidas em rápidas palavras dizer que trazendo as propostas ao debate sabendo que ela tem falhas sabendo que qualquer sistema eleitoral como ouvimos bem ontem estivemos dialogando com o deputado Marcelo Castro e o deputado Ronaldo Caiado quando o deputado Ronaldo Caiado disse olha qualquer sistema eleitoral eu encontro 30 defeitos rapidamente rapidamente então se for para encontrar defeitos é muito fácil mas qual é a ideia da OAB do movimento de combate à corrupção eleitoral é de propor algo para o Brasil que nós tenhamos o estímulo a uma política de propostas de ideias de debates para que se encerre um sistema eleitoral que estimula o castador de campanha um sistema eleitoral que estimula a compra de votos que desestimula o debate de ideias e propostas e portanto é essa contribuição singela que trazemos ao Congresso Nacional para concluir esse movimento fez a lei ficha limpa com apoio do Congresso Nacional tivemos acolhimento no Congresso Nacional quase unânime na Câmara e no Senado a lei ficha limpa cuidou das consequências a reforma política é para cuidar das causas e portanto ela é urgente necessária e inadiável e fica o apelo creio que estou falando pela sociedade civil brasileira também porque a opinião pública assim expressou no APS de BOP para que o Congresso faça um esforço concentrado no mês de setembro e venha aprovar uma reforma política que com pontos importantes já possamos nas eleições do próximo ano melhorar a sistemática eleitoral de nosso país muito obrigado pelo acolhimento eu quero tem diversas perguntas aqui feitas pela internet mas eu vou respondê-las no chat do organismo que está sendo feito quero falar para o Belas para o Tiago para o Diego para o Guilherme para o Daivi que fizeram e outros não vou citar o nome como eu disse são muitos eu vou responder no próprio chat porque as perguntas feitas estão fazendo parte do debate nessa audiência pública e quero convidar todos os segmentos nacionais com representação nacional que queira fazer exposição aqui que entre em contato conosco que nós estudaremos uma forma de fazer esse debate boa lembrança aí da lei do ficha limpa que se eu não me engano demorou mais ou menos um ano no recolhimento de assinaturas e transmitou aqui na casa por mais um ano e fizemos de forma bastante consistente bem vou chamar agora o deputado Alfredo Serquiz três minutos Serquiz vou usar três do tamanho dos três do Amin bem vossa excelência me encarregou de uma relatoria informal daquilo que nós pretendemos gestar aqui e deixar claro que isso seria a médio prazo o que eu estou trabalhando é um sistema eleitoral novo que vigiria a partir só de 2016 não se confunde com aquelas medidas a serem adotadas a partir já da próxima eleição então primeiro dizer que é um exercício de humildade porque há muito tempo se tenta em sucessivas legislaturas se tenta a reforma política e não se consegue e a coisa mais importante aí são duas primeiro é entender quais são as motivações de base subjacentes essas várias propostas e tentar contemplá-las e segundo entender aquilo que é possível se aprovar daqui dentro na atual correlação de forças eu sou daqueles que achava que deveria haver um corpo legislativo especial para votar a reforma política desvinculado dos nossos interesses óbvios o problema é que por infelicidade isso foi chamado de constituinte e aí criou uma situação política que praticamente inviabilizou ainda acho que a melhor solução seria nós elegemos em 2014 um corpo legislativo com propósito específico esse e que se dissolvesse o órgão em seguida mas não sendo assim e tendo que se negociar aqui dentro com todas as sensibilidades que existem eu me inclino pela ideia de um sistema proporcional e majoritário com grandes distritos que poderia ser chamado também de voto distrital misto plurinominal mas eu prefiro acho que a primeira denominação ela é mais precisa onde se exigirá sim uma PEC para a instituição de um sistema misto da mesma forma com que a figura do candidato avulso ou independente que é muito reivindicado na sociedade civil também exigirá uma PEC e a forma de fazer me parece que seria fazer uma PEC enxutíssima apenas prevendo a possibilidade de um sistema misto e prevendo a possibilidade de uma candidatura cidadã sem partidos e depois uma vez incorporada a constituição incorporada a constituição esse princípio aí se passaria por PL o sistema eleitoral propriamente dito grosso modo eu vou apresentar isso na semana que vem preciso fazer consultas no Tribunal Superior Eleitoral e alguns de vocês gostariam de ainda terminar de fazer um processo de consulta mas grosso modo é um sistema mediante o qual metade é eleito por um voto proporcional por lista fechada que era a partir do meu sistema de preferência mas eu sou sensível à argumentação das especificidades da política brasileira e como é que elas poderiam influir negativamente sobre esse sistema e a ideia é que essas listas seriam elaboradas a partir de prévias de eleições primárias onde os filiados ou os filiados e mais quem o estatuto do partido determinasse votariam inclusive podendo fazê-lo pela internet desde que devidamente certificados então na verdade a lista seria previamente eleita em uma ampla participação e mobilização não poderá ser o caudilho o chefe do partido o cacique que vai determinar a lista então metade seria por esse componente metade seria por um voto majoritário em grandes distritos o distrito uninominal do tipo alemã ele é inviável no Brasil porque nós temos eleições simultâneas para deputado federal e deputado estadual e não teríamos que trabalhar com dois distritos numa mesma eleição vai dar uma confusão na cabeça do eleitor e até por uma razão de melhorar as chances de representação a ideia é trabalhar com em estados com mais de 10 deputados federais trabalhar com com distritos de 3 ou 4 deputados federais e um número proporcional análogo de deputados estaduais então qual é na minha opinião a vantagem desse sistema não há panaceia não vai resolver os problemas todos da política brasileira vai melhorar a situação por quê? de um lado vai reforçar atribuir mais conteúdo programático e democratizar internamente os partidos gradualmente não há milagres por outro lado vai consagrar quem tem voto e aí de fato vai apartar aqueles que se elegem já foi aqui mencionado por várias pessoas na rabeira dos outros sujeito com pouquíssimo voto que se elegeu enquanto que outro com muito voto não foi eleito elimina esse tipo de baixo clero da política brasileira você passa a ter de um lado os partidos fortalecidos pouco a pouco decantados pouco a pouco nesse sistema não há coligação proporcional pode eventualmente haver federação mas não há coligação proporcional então os partidos vão ali pouco a pouco se decantando o eleitor vai eliminando certos partidos sem representatividade e sem proposta e por outro lado você vai consagrar quem tem voto quem de fato tem liderança e tudo na questão do financiamento eu sou filosoficamente adepto do financiamento público mas eu também reconheço que temos que fazer uma mediação entre essa situação e a realidade brasileira a nossa tradição etc então eu acabo concordando muito com o que o Cláudio Abramo colocou na intervenção dele mas com uma proposta ligeiramente diferente quer dizer eu acho que o fundamental é baratear as campanhas e um dos fatores de grande encarecimento da campanha são os programas de televisão hollywoodianos então por mais que não seja tão agradável aos olhos e tudo eu acho que tem que ser o candidato a câmara e o telespectador e em debates aí vai depender de acordo entre os partidos se querem usar esse tempo fazendo debates entre eles ou intervenções paralelas dos candidatos mas uma simplificação radical dos programas de televisão tanto majoritários quanto proporcionais isso em primeiro lugar segundo estabelecer limites para doações eu preciso um pouquinho mais de tempo para concluir estabelecer limites de doação tanto para quem doa quanto para quem recebe e no caso das doações de pessoas jurídicas eu pensei muito a respeito disso e acabei chegando a mesma conclusão que o Cláudio Abramo eu em um certo momento cheguei em pensar que o negócio era proibir as doações por pessoas jurídicas mas eu pensei que isso aí vai provocar uma explosão do Caixa 2 de uma forma totalmente incontrolável então e sobretudo observando o que acontece nos outros países eu acho que se nós estabelecermos um limite para essas doações e se nós diversificarmos elas e aí que vem a grande novidade o resultado será melhor então por que só empresa pode contribuir com campanha eleitoral essa é uma pergunta que não quer calar há muitos e muitos anos por que que outras pessoas jurídicas não podem contribuir eu acho que devem poder contribuir com a campanha as associações profissionais as entidades da sociedade civil com uma ressalva não podem usar dinheiro público por exemplo dinheiro do imposto sindical não pode ser usado e segundo a arrecadação tem que ser feita na campanha com propósito específico então a UNE por exemplo eu acho que deve poder apoiar um determinado candidato que democraticamente vocês elejam a condição mas não podem tirar dinheiro da sua caixa normal terão que fazer no período de eleição uma coleta entre seus membros para aquela finalidade específica da mesma forma um sindicato não pode usar o dinheiro do imposto sindical mas pode entre seus membros fazer uma coleta decidir quem eles vão apoiar porque não tem o menor sentido a Camargo Correia poder financiar candidatos e a UNE os sindicatos metalúrgicos uma organização ambientalista não poderem agora tudo isso tem que ser dentro de certas proporções porque aí o que vai acontecer primeiro você vai criar uma limitação numérica absoluta quer dizer o que as empresas vão poder doar para as campanhas é bem menos do que fazem hoje e depois você vai diversificar a base de doadores você vai ter muito mais pessoas jurídicas podendo participar do processo político sendo obrigados a discutir o processo político a vivenciar os debates do processo político tendo essa discussão entre os seus filiados eu acho que isso é o que acontece em outros países por exemplo na Inglaterra os sindicatos contribuem para a campanha eleitoral nos Estados Unidos da mesma forma então eu me parece que isso é uma coisa mais sensata do que o sistema atual e também do que nós pura e simplesmente proibirmos o financiamento por pessoa física teria outras coisas a agregar mas isso um tempo já estou cumpriu seus três minutos deputado Guilherme Campos eu quero informar para os deputados que na próxima quinta-feira nós vamos fazer um debate exclusivamente entre os deputados então para a gente até ouvir mais os palestrantes que quanto menos falarem melhor Guilherme Campos na próxima quinta será aquela dia 22 da votação inclusive não sei se vai chegar a votação fazer um debate entre nós o que cada um defende aqui nós vamos fazer só entre os deputados mas vai ser transmitido também ao vivo pela TV Câmara e transmitido pela internet não vai ser uma sessão secreta nós estamos no ar agora Guilherme Campos Bom Sr. Presidente Carlos Faleiras para agradecer a presença de cada um dos presentes aí nessa audiência e dentro do intuito de muito mais ouvir do que falar vamos às considerações a consideração primeiro do voto obrigatório hoje nós temos uma constatação no Brasil que nós temos que obrigatório não é o voto é justificativo então como é que fica esse conceito do voto obrigatório segundo dentro daqueles que defendem o voto distrital se tivesse um desenho de como é que seria concebido esse distrito dentro do que o nosso senador deputado de perdião governador de perdião a mim coloca um voto um homem como é que seria essa representatividade do Brasil inteiro segundo dentro de cada uma das instituições que vocês representam cada uma tem um jeito de formular seu processo eleitoral seus recursos seu financiamento da sua existência então que cada um pudesse dizer como é que vocês se constituem como vocês são financiados e como é que é o processo eleitoral por exemplo Tiago lá na Uni você que defende o financiamento público de campanha tem um financiamento da Uni para todos aqueles que queiram concorrer a presidência da Uni dentro da própria instituição uma pergunta não só para o contexto se na OAB esse processo é também vertical horizontalizado para que todos tenham a mesma condição de estar concorrendo ao processo dentro da da entidade então é mais para cutucar para que nós tenhamos aí exemplos de como funciona as diversas entidades você falou um minuto e meio Lázaro Botelho senhor presidente deputado Cano Facareza senhores deputados representantes aqui da da Uni da OAB e o Mário não sei não dá para ver o que ele está representando movimento movimento eu voto distrital eu voto distrital para os senhores ver como é difícil entrar num acordo de unanimidade em termos de reforma política só que três representantes cada um está dizendo a sua opinião diferente quatro quatro opiniões então é complexo e um voto distrital como disse aqui o representante da OAB um deputado federal ele não pode ser Pequinar Pequinar é representando um pequeno distrito lá nós já temos nossos vereadores então de cara ele já está contra o voto distrital eu acho que uma eleição o deputado federal representa o povo do seu estado portanto ele não pode se limitar a ser eleito só por uma pequena parte do estado eu acho que o correto ele ter seu trabalho político a representatividade no estado inteiro e a maneira mais correta é o distritão distritão e ser eleito aqueles mais votados dentro do distritão porque não tem um puxando o outro esse exemplo até reaconteceu lá no meu estado Tocantins na eleição de 2010 lá foram eleitos os oito deputados mais votados ninguém puxou ninguém lá não teve nenhum tiririca lá para puxar ninguém exatamente lá no Tocantins teve um candidato lá do PT o atual prefeito de Colina do Tocantins ele foi o terceiro mais votado e ficou fora da da eleição dele né não foi eleito então é uma incoerência querer se votar um voto distrital e vai ficar muito mais caro a eleição porque vai ter dois turnos a opinião se num turno já tem um problema de financiamento que ninguém tem dinheiro para isso aí vem pedir dinheiro das empresas a União não tem condições de bancar eleições de milhares e milhares de candidatos que se propõem a ser candidatos muitos deles apenas com interesse de pegar aquele recurso que a União vai dar então é complexo e a pergunta que eu ia fazer também para o Thiago ela foi feita pelo meu antecessor que ele disse que ele é contra todo o sistema partidário atual mas ele não disse qual é o sistema ideal dos partidos todos os partidos ninguém serve lá na opinião dele mas não diz também qual é o sistema que ele quer então é complexo a opinião diverge assim só em três pessoas quatro pessoas o professor fez um levantamento ali da realidade do curso de campanha deu até alguns exemplos daqui que na realidade para a pessoa se comunicar fazer suas publicidades não tem condições de fazer campanha sem gastar não existe esse milagre e e alguém aparece como doadores só que eu acho que a União é quem menos tem condições de fazer doação porque ela não tem dinheiro nem para saúde nem para educação como reitar dinheiro para milhares e milhares de pessoas fazer campanha então é complexo e eu queria eu acho que a melhor maneira é o distritão e fiscalização para que as campanhas fiquem próximas umas das outras em termos de valores Ricardo Bezuim cumprimentando todos os expositores como foi dito aqui cada um com uma opinião diferente e isso é bom não é ruim não evidentemente nós temos vários posicionamentos aqui visões legítimas sobre o processo eleitoral eu tenho dito que levando em consideração não apenas as manifestações do mês de junho mas o sentimento que já vinha de algum tempo em relação a política brasileira eu diria que eu abro mão de qualquer posicionamento sobre o sistema eleitoral qualquer posicionamento sobre regras outras que queiram se discutir só para focar na questão do financiamento público que tenho reiterado isso aqui e acho como a pesquisa da OAB mostra assim como a pesquisa da fundação Perseu Abramo também demonstrou que nós temos que fazer um esforço e fazer a polêmica aqui nesse próprio trabalho sobre se devemos fazer para 2014 ou não e digo isso porque eu concordo com a DIN do OAB a DIN do OAB ela é extremamente fundamentada aliás um dos seus inspiradores hoje é ministro do Supremo o professor Luiz Barroso foi coordenador de um seminário que o OAB promoveu sobre essa questão da reforma política e faz uma estação muito clara sobre o impacto que tem na mediação entre o poder emanado do povo e a realidade da representação esse poder emanado do povo como é que eu posso estabelecer campanhas milionárias onde só tem acesso ao financiamento ou quem é rico ou quem é amigo dos ricos eu estou falando aqui porque eu também gastei milhões de reais na minha campanha eu não gastei 100 mil reais 50 mil reais eu também fui é óbvio cada um de nós que tem relações construídas ao longo da sua vida política e conhece sabe o telefone do financiador de campanha e eu sou daqueles que eu não acho que obrigatoriamente o financiamento gera corrupção o financiamento ele gera uma expectativa de interlocução privilegiada interlocução facilitada que pode não ter corrupção nenhuma ele quer só defender legitimamente seus interesses mas quer doar para o berzoínio para o cirquismo para o vacareza sabendo o seguinte como doando eu já conheço mais uma coisa é conhecer outra coisa é conhecer mais ao ponto de ter feito uma doação claro que tem exemplos de corrupção evidentemente mas eu acho que para purificar simbólica e na praticamente purificar do ponto de vista não ideal do ponto de vista prático da realidade e aí dialogando com o Cláudio Abramo é claro que qualquer regra que se imponha é possível haver o paralelo não existe lei perfeita aliás a lei quando não prevê a punição para quem viola ela se torna ineficaz porque ela precisa justamente estabelecer olha a lei é essa e quem não cumprir terá tal consequência ou consequência na forma de multa ou de pena restritiva de liberdade ou uma perda patrimonial enfim qualquer lei precisa ter a previsão de como se trata a violação a lei agora obviamente quando você tem a permissão para se gastar milhões de reais e no caso das campanhas majoritárias dezenas e centenas de milhões de reais óbvio que só tem acesso a disputa democrática que não é tão democrática assim por conta disso quem tem acesso a grandes financeiras de campanha então o poder que emana do povo passa a ser mediado pelo poder econômico e aí a adindo a B e por isso eu tenho privilegiado o coordenador da carença exatamente porque eu espero que nós possamos resolver essa questão do parlamento eu espero que a gente pudesse resolver isso antes que o Supremo Tribunal Federal mais uma vez vem estabelecer que nós vínhamos praticando a inconstitucionalidade claro que ele terá que admitir que ele próprio não tendo sido provocado conviveu com essa inconstitucionalidade o Tribunal Superior Eleitoral também conviveu com essa inconstitucionalidade esses anos todos porque o que tem vigência hoje é o financiamento privado de campanha e vem caindo como o professor Abramo demonstrou vem caindo eleição eleição a participação de pessoas físicas porque o cidadão pessoal pensa assim bom se a Odebrecht a OAS e grandes mineradoras empresas de de é de da indústria bancos tal vão doar por que eu que não tenho capacidade de doar meio por cento vou colocar esse meio por cento eu por exemplo nas minhas campanhas eu faço um grande esforço para estimular doações de pessoas físicas mas a cada eleição se torna mais difícil porque as pessoas sabem que aquilo não tem relevância nenhuma perante o montante do que se faz com campanha com doações de pessoas jurídicas então a grande questão para essa comissão eu gostaria de ouvir cada um dos expositores sobre isso a grande questão para esse grupo de trabalho é dizer o seguinte olha temos a capacidade de avançar nesse debate ou não e eu quero dizer que eu estou colocando uma visão maniqueísta se não tiver porque não quer reforma política não tem gente que quer reforma política para 2018 e numa outra conjuntura eu diria que talvez projetar mais para frente seja melhor do que querer o imediato porque o imediato é mais difícil de produzir mas nessa conjuntura não nessa conjuntura considerando que há um sentimento aguçado nesse momento de baixa representatividade do sistema político perante os interesses legítimos e reais do cidadão eleitor contribuinte eleitor eu acho que nós deveríamos enfrentar na reunião que nos permitir deputado Vacareza fazer um debate político sobre o rumo desse grupo de trabalho enfrentar essa questão devemos fazer em 2014 devemos fazer para 2014 uma mudança do financiamento eleitoral e eu acho que as regras fundamentais são essas eliminar a pessoa jurídica e limitar a pessoa física e estabelecer algum mecanismo modesto de financiamento público que poderia ser o simples aumento no ano eleitoral do fundo partidário não precisaria você quer criar um mecanismo novo seria replicar no ano eleitoral o fundo partidário com o valor adicionado com o valor acrescido eu acho que essa seria a questão fundamental as demais questões evidentes eu acho que o voto proporcional ele é o melhor mas eu sou daqueles que acho que o distrital alemão ele é bom porque ele reconhece essa questão da liderança regional combinado com o proporcional mas o meu partido não defende isso isso é uma opinião pessoal minha então estou aqui para representar o PT eu defendo aqui o proporcional em lista mas acho que a proposta do AB é boa por quê? porque ela dialoga com a visão de construir um sentido programático para a eleição e depois permite ao eleitor dizer o seguinte entre esses que eu escolhi eu quero dizer que o que eu acho melhor para representar essa ideia é não na verdade se parte do pressuposto que a tendência da maioria dos eleitores é no segundo turno escolher dentro do partido escolher mas deixa essa liberdade se no segundo turno eleitor fosse olha eu quero intervenir agora na lista do outro partido é um direito dele é um direito dele mas será residual será residual com certeza as pessoas vão procurar já que eu votei no PMDB eu vou querer no segundo turno influenciar na lista do PMDB e assim por diante só para concluir então dizer olha eu acho que nós precisamos enfrentar essa questão eu temo que se fizermos dessa conjuntura uma reforma para 2016 para 2018 eu acho que nós vamos fazer na verdade algo contra esse grupo de trabalho e contra o parlamento eu não escuto com muita tranquilidade essa associação da contribuição de campanha com o roubo do dinheiro público ou com a corrupção isso é um desacato há muitos que honram o mandato nessa casa é um desacato aos que foram levados ao suicídio como Getúlio Vargas é um desacato aos que foram caçados porque se opuseram a interesses de grandes grupos econômicos isso é um desacato à história do Brasil e isso virou isso virou apenas uma justificativa do ladrão que é apanhado o ladrão que é apanhado diz que o dinheiro era para a campanha mas é um ladrão público ela foi apanhada aí diz que o dinheiro era para a campanha culpada da corrupção a democracia então as ditaduras são íntegras não é? não, não são são os sistemas mais corruptos porém feita essa observação eu só acredito em possibilidade de chegarmos a um resultado sobre o sistema eleitoral de deputados porque isso não é reforma política o que está em discussão é eleição de deputados sistema eleitoral de deputados não tem reforma política e discussão no Congresso eleição de deputados eu só acredito no plebiscito acho que o poder originário é que diz o povo é que diz como é que é escolher seus representantes nós somos representados como é que o representado pode fazer o melhor projeto do planeta que vai ficar sob a justa desconfiança do povo como algo que foi feito para favorecer a própria reeleição então plebiscito que para mim pode ser feito muito rapidamente muito rapidamente as questões de anterioridade constitucional olha é só olhar o artigo 5º das transitórias para ver que não se aplicou a eleição seguinte a anterioridade a regra da anterioridade não é nem mais não tem nem mais adicção da Assembleia Nacional Constituinte é da emenda de revisão número 4 as difusões não são assim tão radicais então mas sobre o sistema eleitoral eu insisto no plebiscito se eu pudesse optar eu optaria pelo distritão na impossibilidade do distritão acho boa aquela fórmula dos grandes estritos acho boa acho que aproxima mais acho que o voto distrital é uma boa fórmula enfim fico um pouco com a frase também do Caiado podemos botar defeito em todos por isso o povo é que tem que dizer como quer escolher os seus representantes ora recebi agora aqui no dado e vou encerrar por aí que eu acho interessante compartilhar é uma pesquisa Gallup aprovação do Congresso americano é de 13 de agosto agora 15% aprovação do Obama 50% aprovação do Obama foi junho de 2013 Suprema Corte 43% também de julho de 2013 eu vou deixar o endereço ali com o presidente para quem quiser ver os gráficos como? isso eu repito Congresso 15% confiança Obama 50% Suprema Corte 43% agora e não me parece que estejam falando em reforma nenhuma lá mas eu acho necessário fazer aqui no Brasil acho que seria necessário fazer aqui no Brasil sim e insisto no plebiscito insisto no plebiscito e espero que na próxima reunião nós tenhamos aqui um rumo nós tenhamos aqui um rumo e vamos discutir entre nós eu cumprimento e agradeço a todos a todos acho que todos manifestaram opiniões que são serão muito úteis e todos apresentaram razões muito muito embasadas para as suas próprias propostas meus cumprimentos o Sandro Alex quero deixar com o senhor aqui um documento que eu recebi do Instituto Paranaense do Direito Eleitoral Universidade Positivo também documento da Associação Paranaense de Imprensa e Centro de Estudos Brasileiros para que possamos fazer uma audiência no Estado do Paraná uma audiência pública Universidade Positivo e eu o farei presidente e gostaria de pedir a comissão autorização para fazer uma audiência em nome da comissão e trazer aqui as notas taquigráficas enfim os pronunciamentos lá no Paraná a respeito de reforma política e quero encaminhar então ao ao deputado Cândido Vacarias que foi convidado também para essa audiência bom quero dar bom dia a todos e conversar um pouco com a OAB até porque eu sou membro da OAB uma oportunidade que eu tenho agora de falar aqui a respeito dessa pesquisa do Ibope feita pela OAB quero começar sobre essa pergunta que o Ibope fez sobre punição ao Caixa 2 rigor na punição ao Caixa 2 90% da população a favor 8% é contra então vamos transformar em números nós temos 14 milhões de eleitores no Brasil que são contra a punição do Caixa 2 ou são coniventes com o Caixa 2 ou são financiados pelo Caixa 2 esse é o número da corrupção são 14 milhões de eleitores já que nós temos 140 milhões de eleitores no Brasil ou seja seriam 11 milhões número correto 11 milhões de pessoas que são contra a punição a prática do Caixa 2 é um número muito alto e eu gostaria de falar e começo por ele porque eu acho que foi a pergunta objetiva que a OAB fez mas não fez nas outras a OAB pediu ao IBOP um posicionamento sobre a permissão de doação de dinheiro a partidos e candidatos contrários a doação de empresas 78% e com isso com essa resposta passou ao entendimento que a população então é favorável ao financiamento público de campanha foi feita uma correlação de que a população brasileira é contrária à doação de empresas portanto eles querem o financiamento público foi o que foi um pouco anunciado pelo Brasil enfim não tem nada a ver uma coisa com a outra e até eu me disponho a fazer uma pesquisa de voto em qualquer cidade do Brasil e fazer a pergunta você é a favor do financiamento público de campanha sim ou não você é a favor do dinheiro público ser usado nas eleições sim ou não me propõe a OAB a fazer um levantamento em qualquer cidade que a OAB escolher no Brasil e digo com toda a convicção que a população vai dizer não então essa pergunta na minha opinião foi mal formulada ou deveria existir também mais uma pergunta sobre financiamento público de campanha porque essa fala de doação de empresas que eu também sou contrário outra pergunta que na minha opinião foi mal formulada preferência em relação a maneira de se eleger os deputados aí a pergunta foi assim maneira nova lista de propostas e candidatos 56% portanto também foi feita uma outra analogia a população concorda com a lista fechada não é verdade por que eu também concordo com a maneira nova uma lista de propostas mas não lista fechada então nós deveríamos ter feito uma pergunta o senhor concorda com lista fechada sim ou não também me coloca a disposição da OAB para fazer essa mesma pergunta em qualquer cidade do Brasil pelo Ibope agora a proposta da OAB é ainda à frente porque se a lista fechada a população não aceita em votar no partido e não no seu candidato dois turnos é ainda pior porque é votar em algo futuro e incerto ainda você vota no partido aí no arranjo partidário com o número de cadeiras o partido vai escolher os nomes que vai colocar lá ou seja eu acredito que a população ainda vai reprovar ainda mais vejo a boa intenção do movimento no combate à corrupção e aliás o que nós temos que combater é o Caixa 2 com punição rigorosa mesmo é aqui a fonte de todo o problema mas entendo que nós temos é que tirar das eleições esse volume de dinheiro que é colocado e não transferir para o financiamento público é financiamento privado e limitado de campanha e por pessoa física é a minha opinião e eu entendo também a OAB que o voto distrital não impede que tenhamos a discussão nacional o que nós vamos trazer é o representante da região discutindo o assunto nacional não é que ele é o representante de um distrito que ele vai discutir o assunto do distrito ele vai representar esse distrito na discussão nacional isso nós deixaremos para a próxima semana com todos os demais parlamentares meu respeito a todos pela colaboração e um bom dia deputado eu vou seguir a lista a ordem de inscrição e não o sistema como é uma audiência pública de privilegiar os membros do grupo o deputado Jesus não é do grupo mas pedindo para a inscrição eu vou dar a palavra primeiro para ele depois deputado tudo bem Luiz bom queria agradecer aí a democracia de dar esse direito três minutos eu vou tentar aqui fazendo esses três minutos bom deixa eu dizer eu na minha opinião eu queria ter realmente a oportunidade de estar anunciando aqui publicamente já que está sendo inclusive gravado nós deputados deveríamos ser ilegítimos ou impedidos de fazer reforma política porque é a expressão para mim mais correta dizer legislar em causa própria então qualquer reforma no sistema político ou no sistema eleitoral ele feito por nós ele no meu entender não está correto então deveria ser realmente feito pelo povo através do plebiscito através de Assembleias Nacional Constituinte Exclusiva ou Assembleia Nacional Constituinte Revisora ou pelo menos como está sendo feito hoje proposto por iniciativa popular por entidades como a OAB como a CNBB como a ONI etc nós deveríamos ser proibidos de fazer mudança na forma como nós nos elegemos essa é uma opinião minha mas enquanto não vem a Assembleia Constituinte Revisora ou coisa parecida vamos tirar daí o que é ruim na forma como está sendo feito hoje ou aperfeiçoar algumas coisas que estão sendo aplicadas hoje e aí diversas propostas aqui são são boas inclusive apresentada pelo deputado Cândido Vacareza no processo eleitoral que retira e inclui várias questões que aperfeiçoam o processo quanto a questão do financiamento de campanha eu digo que ele realmente nunca nós vamos conseguir tirar o caixa 2 porque é impossível zerar o caixa 2 da sociedade mas na hora que você diz tira de empresas e não bota o público e permite o do cidadão é claro que vai abrir uma janela para quem tem mais dinheiro e atrás de cidadãos que possam doar aquele limite máximo é mil reais é mil fi então quem tem um milhão de reais procura aí as pessoas que possam fazer a doação por doa aí no meu nome eu te dou o dinheiro tu vai lá e registra no meu nome e isso ocorre e eu considero que a retirada do dinheiro de empresa ou do grande volume de recursos que tem na campanha e quando a gente bota a forma legal de que ele seja aplicado dificulta a influência do dinheiro no resultado da eleição então se diz que um deputado federal pode gastar no máximo um milhão de reais aquele que aparecer gastando cinco ou dez porque vai aparecer na campanha ele já está correndo risco de ser cassado então de qualquer forma eu acho que disciplinar o valor do dinheiro ele realmente a quantidade de dinheiro usado na campanha ele pode realmente inibir a aplicação desse dinheiro quanto mais se tem dinheiro hoje mais se ganha em campanha se nós olharmos no perfil aqui eu acho que nós temos mais de duzentos ruralistas deputados federais se nós olharmos para a sociedade a sociedade não tem esse tanto de ruralista mas vieram pela força do dinheiro então isso é claro e evidente que nós precisamos adem da democracia inibir a aplicação dos recursos de campanha eu acho que isso é o ponto central do que nós podemos fazer agora os detalhes inclusive no plebiscito até as perguntas que podem ser encaminhadas por nós para o plebiscito já podem direcionar uma reforma então para mim é um momento a gente precisa realmente dialogar bem com a sociedade e no meu entender jogar para ela o máximo que possível a responsabilidade para a realização de uma reforma política e eleitoral deputada Luiz Erundina bom já estamos no final do processo eu quero saudar os expositores agradecer a contribuição que trouxeram eu acho que falta uma pergunta dessa discussão sobre a reforma política para que a reforma política concordo com o Miro que nós não estamos tratando de uma reforma política ou seja do sistema político nós estamos discutindo mudança das regras eleitorais não falamos dos partidos não falamos de questões que são mais estruturais do ponto de vista da reforma do sistema mas tudo bem vamos tentar responder o melhor possível a reforma desse pedaço do sistema que é o processo eleitoral bom também não ouvi nem nessa audiência nem em outras a questão de gênero na representação política nós somos 52% da população 52% dos eleitores e somos menos de 9% dessa casa portanto há um viés grave e um déficit democrático que não está presente nas falas nem na na consciência e nem na sabe nas análises que se fazem aqui e há vieses machistas inclusive nos discursos eu ouvi duas vezes de dois participantes cada voto um homem cada homem um voto em nenhum momento se ouviu cada mulher ou cada homem um voto portanto o machismo quanto mais inconsciente é uma é um preconceito tanto mais forte é esse preconceito bom eu gostei muito quando o Tiago o Tiago tratou da questão da democratização da mídia a mídia é um poder fantástico é maior do que o poder político institucional e ele determina a mídia determina com grande força os resultados eleitorais sobretudo nas campanhas majoritárias quem não se lembra de candidaturas que se viabilizaram e de vitórias que se concretizaram e de derrotas que depois ocorreram por conta da força do poder à mídia eu acho que nós não estamos muito conscientes disso não só os que vêm aqui nas audiências mas no conjunto da sociedade não se tem consciência do poder da mídia e dos prejuízos que a democracia sofre da forma como está concentrado esse poder nas mãos de poucos grupos e eu acho que essa reforma pela democratização da mídia no país tem que estar colocada na pauta na agenda não só das instituições políticas mas também da sociedade eu acho Tiago que você traz de fato um tema e um item de uma agenda importante inclusive para favorecer uma resposta positiva a um objetivo que deveria ser aquele de uma reforma política que é o fortalecimento da democracia a radicalização da democracia bom uma outra questão que eu queria colocar é mais uma questão de método eu me preocupo cada audiência que a gente realiza eu me pergunto como é e aí é uma questão de procedimento de método presidente como vamos aproveitar as contribuições e como é que vamos tratar e processar essas contribuições todas que estão sendo trazidas ainda mais da mídia através da mídia alternativa as redes sociais como é que depois vamos processar tudo isso para não contribuirmos para mais uma frustração todas as tentativas de reforma política nessa casa resultaram em grandes e profundas frustrações não só internas a nós mas a sociedade saímos por aí na último grupo fazendo audiências públicas no país inteiro nas assembleias legislativas todas a população mobilizada para debater e para contribuir resultado chegou no final sequer conseguimos levar o projeto a discussão em plenário então eu pergunto como vamos fazer para evitar que contribuamos mais uma vez em frustrar a cidadania em relação ao debate dessa questão e por último como é que vamos compatibilizar existem três projetos de iniciativa popular na praça a da OAB com o movimento contra a corrupção eleitoral tem a da plataforma dos movimentos e tem a da CUT PT são três no mínimo projetos de iniciativa popular que estão circulando debatendo acoletando assinaturas na sociedade eu pergunto o time político dessas coisas como é que se vai compatibilizar esse esforço da sociedade civil identidades representativas como as que estão encabeçando esses projetos de iniciativa popular e a dinâmica interna dessa casa em relação a esse tema porque esse tema não poderá se dar sem passar por essa casa essa casa tem um prazo de 90 dias para formalizar para formatar uma proposta de reforma política mesmo que seja na dimensão eleitoral são 90 dias três meses ou até que se prorrogue esse prazo como é que vamos compatibilizar isso na dinâmica que a sociedade está imprimindo ao tema alguns dizendo queremos algumas respostas alguns resultados já em 2014 projeto de iniciativa popular que envolve outros aspectos do sistema etc eu estou preocupada com isso porque se não nós vamos ver o presidente chegar a um final desses 90 dias ou até mais de novo dizendo olha não se chegou uma reforma se frustra a sociedade e aí vamos esperar nova mobilização de rua para poder a gente de novo retomar esse debate ou a gente ajusta esses ritmos esses times esses processos que estão se dando paralelamente ou como é que isso vai se expressar no final em termos de uma resposta consistente adequada positiva para aquilo que nós estamos gerando inclusive de expectativa na sociedade eu agradeço aos companheiros foi muito rica a contribuição de vocês mas há muito ainda a gente acertar para que a gente não frustre a nós mesmos e a sociedade e por favor pensem que a democracia excluído 52% dos seus membros não é uma democracia verdadeira que são 52% de mulheres sem falar nos negros sem falar nas negras sem falar nos índios sem falar enfim nos outros segmentos minoritários ou majoritários mas excluídos do processo político no país obrigada bem eu quero nós estamos recebendo muitas perguntas dos internautas e como eu disse nós vamos responder no site e depois aqueles que já saíram entrem novamente que vão estar lá a minha resposta tem uma série de perguntas que eu quero só colocar aqui para vocês que não apareceu no debate nessas audiências públicas até agora que é o seguinte que é do Elias como garantir a legitimidade do voto muitas pessoas desconfiam que no voto eletrônico se há fraude no Bacen na NASA pode haver também no voto essa é uma questão importante para nós debatermos como outras colocadas que a deputada Luiz Arundina verbalizou se nós vamos conseguir votar ou não que eu quero dizer uma questão recorrendo aqui ao nosso grande poeta Camões uma frase de uma das suas poesias é o seguinte mudam-se os tempos mudam-se as vontades nós vamos apresentar um projeto para a Câmara e nosso trabalho estará concluído ao apresentarmos as propostas de votação para a Câmara isso vai ter tem determinação do presidente Henrique Eduardo Alves como outras que ele disse está determinado nós vamos fazer então não se iludam que vai ficar em nada nós vamos votar a próxima audiência eu não consegui trazer hoje que eu gostaria de trazer um representante dos indígenas mas eu pretendo fazer uma audiência pública trazendo indígenas o GLBT parece que tem uma nova denominação agora que é GLBTLS mas que que represente esse segmento social negros o difícil é unificar o único nós não conseguimos a minha assessoria aqui do grupo é testemunha que nós porque tem que ser alguém eu não posso trazer aqui um representante dos índios e tem aqui uma série de índios contestando dizendo que aquele não representa então não é simples trazer representantes que fale por todos e aqui nós não podemos colocar 30, 20 então eu tive dificuldade porque um acha que representa e outros grupos dizem que esse não representa então não é simples a mesma coisa são em outros movimentos que é difícil você ter um representante que fale por todos se não tiver nós vamos trazer aqui um intelectual que fale a ideia como também eu quero trazer aqui alguém que defenda o sistema eleitoral atual porque existe uma pressão grande quero pedir só licença para vocês eu vou falar 30 segundos aqui não é mais como coordenador que eu quero deixar aqui de forma inclusive respeitosa e carinhosa com a OAB eu tive cuidado de ver a pergunta e o que foi divulgado é o seguinte o povo aprovou o voto em lista mas a pergunta feita e aqui eu quero pedir ao presidente da OAB para esclarecer é o seguinte a pergunta tinha 3 perguntas maneira nova lista de propostas e candidatos maneira atual nome do candidato ou é indiferente é diferente você dizer voto em lista voto em candidato maneira nova vírgula lista de propostas e candidatos é realmente então maneira nova lista de propostas e candidatos que eu votaria numa maneira nova dá 56% maneira atual nome do candidato dá quase 40% 38% então essa foi a pergunta e essa foi a resposta do que eu recebi a outra questão é que eu queria deixar uma pergunta também para o AB porque eu acho que como operador de direito forma bastante opinião inclusive entre nós a situação do seguinte você vota numa lista fechada e define o número de candidatos de cada partido e depois toda a população votará para ordenamento desse partido se isso não pode tender a uma visão um pouco totalitária numa situação de você ter um líder muito carismático e ele interferir numa lista de um partido que não é o dele na medida que agora os eleitores de um partido poderá escolher a lista do outro partido então então a gente precisa tomar cuidado para a democracia se expressar como a democracia o povo decidir e por fim a questão que eu acho que nós precisamos também tomar cuidado são os prazos porque vamos pegar uma formulação muito importante que foi a lei do ficha limpa como eu disse demorou um ano para colher assinaturas eu não sei quanto tempo quem está colhendo as assinaturas vão apresentar e tramitou aqui na casa por um ano teve várias idas e vindas vários debates então ao formular uma lei nós temos que primar pela consistência pelo debate pelo bom senso e pela participação da sociedade de todos na influência eu pessoalmente vou ajudar a viabilizar um plebiscito para ver o que é que o povo está pensando o PT já formulou eu inclusive já assinei a proposta de plebiscito com três itens formulou junto com o PSB PDT e PC do B que são três itens somente três itens tem uma série de questões em debates além dos três itens então vai ter um processo de debate aqui da casa nosso grupo encerrará os seus trabalhos com a proposta a ser apresentada para a Câmara para cada item aqui questionado que não abrangerá o total da reforma política e eu como coordenador do grupo naturalmente que na semana que vem vou pedir autorização do grupo para debater essa questão vou apresentar algumas questões para serem votadas já como a facilitação das leis que permitam a maior participação de iniciativa popular que isso nós não precisamos esperar o trabalho para aprovar aqui da casa e que acho que nós podemos aprovar reduzir as exigências para a lei de iniciativa popular e outras questões isso nós podemos fazer então eram essas questões eu vou começar pelo presidente ele pediu porque ele precisa eu vou fazer uma observação sobre a pesquisa ele pode me responder é que ele precisa sair ele quer sair antes não 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 passar isso não você pode esperar então então eu vou seguir a ordem eu vou seguir a ordem vou passar a palavra para o Cláudio depois para o presidente Marcos Nício não, não serei cinco minutos ao se ouvirem as observações dos deputados particularmente se verifica quão difícil é a questão porque quase todos dizem coisas com as quais se concorda e com as quais se discorda ah eu queria eu não falei sobre esses assuntos o negócio de vosso distrital etc porque me propus a falar só de um assunto agora então eu queria falar me referir a alguns aspectos que foram mencionados aqui com as passagens rápidas para outros o deputado do exorino diz que o descumprimento haverá sobre uma proibição de financiamento o problema deputado como o deputado Circus mencionou é que o descumprimento seria explosivo eu conheço estou sendo caçado aqui se verificou na Itália e no México são poucos exemplos também concordo muito bem o problema o problema de ser imediato ao futuro também sou eu eu sou de opinião de que não pode ser esse congresso teria que ser na frente se é ou não exclusivo agora quem seria esse é um problema fundamental do ordenamento político-institucional que quem discute são os senhores e se não quem quem é que vai ser ali o fulaninho vai ser de como é uma maluquice esse troço porque dizem assim não quero esses aí querem quem querem outros que serão iguais aos dos senhores então existe nisso um fascismo básico é fascismo dizer que a atividade política ela é indigna no fundo disso ah então isso aí tem que tomar cuidado financiamento e corrupção é claro que financiar eleições não implica necessariamente que o sujeito seja corrupto ou corruptor tem que tomar cuidado com isso pode ser pode não ser não pode ser o deputado Jesus Rodrigues vai aparecer na campanha não vai deputado não aparece hoje não vai aparecer exatamente o problema do caixa 2 não aparece na campanha e os senhores não vão denunciar o seu adversário dizendo que ele está gastando mais porque nunca fizeram né então que ele está na legislação de hoje não é novidade então esse argumento não é um bom argumento questões de gênero enfim concordo em tese eu acho que tem outros problemas não vamos ah o agora quanto a pesquisa da OAB por favor eu queria eu entendo disso sabe eu eu tenho profissionalmente na verdade eu conheço bastante isso de fazer pesquisa quer dizer eu subscrevo as suas observações integralmente quer dizer você fazer a pergunta você gostaria que o bem vencesse claro sim evidente gostaria que o bem vencesse não se faz pesquisa séria assim você não obtém uma equilatação da sociedade de algum grupo fazendo perguntas desse tipo essas perguntas são perguntas que empresas fazem quando querem empurrar mercadologicamente alguma coisa elas fazem perguntas desse jeito agora para compreender qual é a opinião e ainda mais opinião que é um negócio super cheio sujeito a chuvas e trovários fazer dessa maneira é pedir castigo não vai dar certo e seguramente senhor presidente da OAB o fato de a OAB fazer uma pesquisa não os autoriza a dizer que falam em nome da sociedade como o senhor fez por isso que eu quis fazer essa observação direto ao senhor o senhor não fala em favor da sociedade o senhor fala em favor da OAB então é muito fácil isso o senhor aí chega e diz eu falo em nome da sociedade não senhor eu estou aqui falando com os senhores em nome da Transparência Brasil e olhe lá porque acho que 90% das pessoas da Transparência Brasil não vão contar comigo por favor esse tipo de discurso não ajuda a esclarecer as questões e não ajuda a chegar a um sistema eleitoral político fazendo marketing desse jeito não dá pé obrigado presidente o senhor aí a gente está pedindo 5 minutos mas com tolerância como era 15 e nós tivemos tolerância foram muitas as questões postas para OAB eu quero saber se eu posso responder a todas ou se devo responder amplamente pode responder a todas eu dei para o senhor 15 minutos o senhor falou 25 e nem foi contestado então o importante para nós aqui é o debate eu só estou pedindo para ser mais conciso porque as pessoas tem agenda meio dia meia mas pode responder a todas o tempo inicial da réplica seria 5 mas pode ser 15 pode ser 20 pessoalmente tem um avião só 4 horas da tarde então a audiência fica aqui bem quando sair o cirquiz vai dirigir o grupo aqui a gente pode levar até mais tarde Presidente Cândido Vacareza é com muita satisfação que renovo toda a forma respeitosa com que a OAB acolheu não apenas o ofício de Vossa Excelência mas o telefone de Vossa Excelência pedindo que aqui estivéssemos nessa comissão especial que discute a reforma política para o Brasil com essa temática muito importante para o país estamos aqui presentes justamente para demonstrar todo o apreço e o respeito que temos ao Parlamento Brasileiro e a todas as senhoras e senhores parlamentares que compõem este Congresso queremos reenfatizar que a sociedade brasileira ela espera sim que haja um esforço concentrado do Congresso Nacional para aprovação da reforma política para a validade no próximo ano esse é o sentimento da população brasileira quando a população pede menos corrupção nas ruas ela está pedindo também menos corrupção eleitoral ela está pedindo também menos caixadores de campanha ela está pedindo também medidas duras de transparência na prestação de contas eleitoral portanto a população brasileira quer sim e a pesquisa de opinião pública ela bem revela isso que 84% da população diz que deve valer para as eleições de 2014 e aproveitando e respondendo as questões acerca da pesquisa o que a OAB objetivou foi testar o sistema que nós estamos propondo nós não estamos propondo lista fechada a OAB está propondo uma lista de propostas e candidatos no primeiro turno com a possibilidade de flexibilização no segundo turno pelo eleitor e quisemos testar porque era uma dúvida que a entidade tinha sobre se a população mesmo assim gostaria de continuar no sistema atual da votação em nome de candidatos porque de fato é uma dúvida muito grande como a população sempre votou em nome de candidatos poderia ser algo até óbvio que a população fosse votar preferir porque esse era o discurso que se dizia a população prefere continuar votando em nome de candidatos ela não quer votar em lista de propostas e candidatos e quisemos testar portanto um com o outro testamos maneira atual no nome do candidato ou maneira nova com lista de propostas e candidatos essa essa pergunta no entendimento da OAB e do IBOP obviamente entidade contratante contratada se ambos fizemos a pesquisa porque ambos concordamos com a pergunta no entender da OAB e do IBOP foi uma pergunta séria uma pergunta respeitosa uma pergunta que testou se a população na amostragem pesquisada queria um sistema ou outro segundo ponto da pesquisa sobre o financiamento a OAB não defende o financiamento público exclusivo de campanha por isso que nós não testamos o financiamento público de campanha porque não é a nossa proposta quisemos testar a nossa luta qual é a luta da OAB e eu fui muito claro aqui nesse congresso nós não entramos na luta pelo fim do financiamento de empresas por causa da opinião pública nós estamos nessa luta eu falei há um ano atrás ingressamos no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade nós estamos na luta porque consideramos que é inconstitucional empresas participarem da definição do processo político eleitoral esse é o motivo pelo qual estamos na luta e quisemos também testar a opinião pública se a opinião pública é a favor ou não o financiamento de empresas a população disse que não mas nós não estamos concluindo que ela é a favor do financiamento público tanto que a OAB não defende o financiamento público nós defendemos o financiamento por pessoas físicas essa é a proposta da ordem pessoas físicas e que o Tribunal Superior Eleitoral limite um financiamento módico de pessoas de público que pode vir apenas com o reforço do fundo partidário como foi aqui acrescido pelo deputado Bezuini no ano da eleição uma campanha módica uma campanha que nós queremos acabar com as campanhas milionárias que está na linha do que todos então por que não testou o financiamento público exclusivo porque não é a proposta da OAB então por que nós iríamos testar algo que nós não estamos propondo que iríamos testar a nossa luta então qual é a luta da ordem fim do financiamento de empresas e fizemos a pergunta você quer o fim do financiamento de empresas a população disse sim isso realmente o deputado Alex tem razão não quer concluir que a população é a favor do financiamento público exclusivo mas ela é contra o financiamento de empresas então quais as outras formas de financiamento pessoa física e público então a OAB está defendendo o financiamento por pessoas físicas e por público então é o que resta do resultado da pesquisa feita com o IBOF então eu quero esclarecer que a pesquisa não objetivou obviamente testar todos os sistemas não perguntamos sobre o voto distrital voto distrital misto quisemos testar a proposta que estamos lançando OAB MCCE cerca de 50 entidades nos reunimos e isso é uma reunião que vem de muito tempo como foi lembrado fizemos um seminário há dois anos e meio coordenado pelo ministro Luiz Roberto Barroso que era membro da comissão de estudos constitucionais da OAB até ir para o Supremo Tribunal Federal em que ele coordenando chegou a diversas conclusões esse seminário chegou a diversas conclusões após fevereiro desse ano criamos uma comissão de mobilização pela reforma política do Brasil ao mesmo tempo respondendo a outras perguntas criei uma comissão de reforma política interna na OAB nós estamos fazendo uma discussão interna de reforma política nossa e vamos fazer um plebiscito em novembro do próximo ano para escutar os advogados sobre as diversas modificações para a reforma política para as eleições seguintes da OAB então nós estamos fazendo o nosso dever de casa eu tenho essa compreensão de que nós temos que tocar dentro de casa o que cobramos fora de casa no mesmo momento que criamos a comissão de mobilização pela reforma política do Brasil criamos também a comissão de revisão do sistema político interno da entidade então isso não nos não nos assusta muito ao contrário queremos sim atualizar todo o procedimento interno da ordem então eu gostaria sem querer me estender muito porque sei do tempo dos demais colegas de painel que querem falar dizer que a população brasileira e daí eu falo quando eu digo que eu falo nesse momento tentando expressar a opinião brasileira é porque esse congresso nacional essa essa esse colegiado que é o parlamento brasileiro colocou a ordem dos advogados do Brasil para quem não sabe por aproximadamente 20 vezes no texto da Constituição Federal foi o congresso nacional que colocou a ordem 20 vezes na Constituição Federal esse congresso nacional aprovou a lei que cria a OAB e que diz que a obrigação da OAB lutar pela pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas do Brasil pela democracia pela pela defesa da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito então foi o congresso nacional representando o povo que outorgou ao desvogado do Brasil essa sua obrigação de ser também guardião da Constituição brasileira então é uma entidade que tem esse viés porque durante a ditadura militar foi a OAB que defendeu contra as agressões dos militares à democracia nossa entidade tem sim um compromisso histórico com a democracia foi essa entidade que lutou contra a ditadura Vargas foi essa entidade que sempre esteve ao lado da sociedade civil pelas diretas já pelo impeachment do presidente da república nós nunca faltamos com a sociedade brasileira então nesse momento seria muito cômodo para um presidente da ordem ficar dentro da entidade cuidando das prerrogativas dos advogados cuidando da vida interna da entidade seria mais cômodo seria mais mais tranquilo mas eu penso que a sociedade brasileira espera muito mais de todos nós que estamos na direção de nossas entidades espero que nós façamos uma colaboração como eu disse no início aqui não venho com o espírito do dono da verdade mas penso que quando o presidente me convidou era para que eu expusesse a opinião da entidade mas respeitando as opiniões contrárias eu não vou dizer que quem defende financiamento público ou privado está tendo uma atitude não séria eu acho que está tendo uma atitude séria está defendendo as suas convicções eu só espero que respeite também a opinião da ordem nós estamos com uma atitude séria pode ser não a defesa mais adequada quer dizer aquela velha aquela velha concepção de que eu posso divergir do que você fala mas eu tenho que respeitar e defender até o fim da minha vida que você divirja isso é que é democracia então estamos aqui de forma respeitosa acolhendo todos os argumentos apenas trazendo a nossa modesta contribuição eu queria convidar a todos e anunciar que no dia 26 de agosto segunda-feira em São Paulo no Largo São Francisco onde iniciou a campanha pelas diretas já faremos um grande ato público a Ordem do Advogado do Brasil o MCCE as entidades que apoiam a proposta que denominamos reforma política democrática ou eleições limpas de apoio a essa proposta estamos nesse movimento junto com a UNE a União Nacional de Estudantes estive ontem com a presidente da UNE e firmamos esse entendimento por um ato público no sentido que a sociedade civil demonstre a partir deste ato que será no Largo São Francisco todo o seu apoio a uma reforma política que possa ter validade para as eleições do próximo ano mas que possa afastar a contribuição de empresas e foi já dito de forma muito clara toda lei tem como um consectário uma sanção para o seu não cumprimento por quê? porque há o pressuposto de que uma lei pode ser descumprida o sistema eleitoral é que não pode estimular o caixa 2 de campanha quando se propõe o fim do financiamento de empresas de fato isoladamente pode resultar em caixa 2 de campanha se não for acompanhado pela diminuição do custo de campanha se não for acompanhado pela limitação dos gastos de campanha se não for acompanhado pelo fim do voto nominal no Brasil realmente se cada candidato tiver que fazer a sua estrutura pessoal se em São Paulo tivermos 1.200 candidatos deputado federal 1.200 campanhas não há como realmente controlar mas a proposta do fim do financiamento vem acoplada de uma proposta de lista de ideias e candidatos porque em São Paulo nós teremos 30 candidaturas 30 estruturas de campanha ficará mais visível mais fácil verificar se uma estrutura de campanha está ou não compatível com os gastos de campanha então as propostas estão acopladas quando propomos financiamento democrático é junto com o voto transparente por isso que é importante termos essas duas concepções e eu de fato peço desculpa aos deputados que falaram eu anotei todos eu queria fazer resposta de uma uma mas se eu tirar essa se eu fizer isso eu acho que eu vou demorar no mínimo mais meia hora e eu vou tomar o tempo dos colegas de mesa você portanto não adequado para o momento estão todos anotados aqui todas as reflexões fiz questão de pôr no papel eu queria agradecer ao deputado Cândido Vacareza agradecer a deputada Luísa Landina que aqui se encontra presente ao deputado Ricardo Bezuini ao deputado Jesus Rodrigues todos que aqui se encontram aos colegas de mesa da UNE agradecer e saudar ao doutor Cláudio Abramo que é um grande brasileiro sempre comprometido com as causas da transparência ele tem grande contribuição e serviço prestado ao país inclusive o Instituto Transparência Brasil é muito importante para a nação brasileira esperamos sempre trabalhar por essa causa importante do país que é melhorar algo deputado Vacareza que penso que é maior do que todos nós nós passaremos meu mandato na presença da ordem já foram seis meses são três anos faltam dois anos e meio nós deputados os senhores deputados que aqui se encontram todos passarão os partidos enfim o que é permanente o que é perene são as nossas instituições e nós temos portanto que preservar as instituições brasileiras preservar uma instituição com tanto serviço prestado como uma instituição de transparência preservar a contribuição histórica que a União Nacional do Estudante tem com o nosso país como podemos dirigir para a União Nacional dos Estudantes e não reconhecer o quanto que essa entidade já fez pelo nosso país quer dizer não podemos transformar um debate de ideias uma divergência de ideias em uma diminuição da importância de todas as instituições que aqui se encontram e principalmente a importância do Congresso Nacional repito sempre e tenho falado isso em todo canto não há democracia sem política não há política sem políticos e de fato concordo com Cláudio Abramo que essa atitude fascista de criminalizar a atividade pública no Brasil de dizer que a representação popular é uma entidade menos nobre como que a representação popular é algo menos nobre? a representação popular é algo mais nobre na democracia então a proposta de reforma política e por isso deputado Vacaresa que fiz questão de vir pessoalmente para dizer que essa proposta vem ao encontro do parlamento brasileiro vem ao encontro da atividade política ela não é uma proposta de encontro ou uma proposta contra a atividade pública mas uma proposta que vem na linha de dizer o seguinte não podemos definir as eleições a partir da capacidade de acumular recursos de doação de campanha mas construir um sistema eleitoral que estimule discussão de propostas ideias que barateia o custo de campanha que faça estruturas de campanhas não individuais mas coletivas para que facilite a fiscalização e que punam o caixador de campanha de forma exemplar porque hoje não é sequer crime no Brasil não há um caso da justiça eleitoral punindo o caixador de campanha eleitoral porque não é a justiça eleitoral não considera que no código eleitoral brasileiro haja o tipo penal então nós temos que prever consequências graves que dão só a cassação de mandato para o caixa 2 portanto mais uma vez agradecendo o Congresso Nacional por essa oportunidade que atribui ao AB mas participando do debate de modo muito tranquilo muito respeitoso e concordando com a com a possibilidade com a compreendendo que é muito importante para uma democracia a divergência eu agradeço a fala e quando eu peço desculpas aos colegas de mesa e ao Congresso porque de fato deputado agendas assumidas e eu disse deputado eu vou faço questão de ir mas eu não vou poder chegar no horário e nem vou poder chegar mas o nosso presidente da comissão de acompanhamento legislativo Eduardo Pugliese se encontra presente o conselheiro da nossa entidade ele tanto pode ficar me representando aqui a mesa para responder como também as outras entidades estão com representantes se o deputado me permitir como ele pode ficar anotando todas as questões muito bem muito obrigado eu queria e quero reiterar que e falei aqui antes do senhor chegar que via com muito respeito a conduta da OAB se tinha algum representante aqui está registrado e aí o desejo do presidente de participar do debate e falei expliquei toda essa questão para os deputados e quero agradecer imensamente a participação da vossa senhoria vou passar a palavra para o Mário Lewandowski que também precisa sair e pedir o que eu falar antes não tem problema eu vou só pedir desculpa também que eu marquei um compromisso para as 13 horas não tem problema eu vou tentar ser sustento está tudo gravado todas as falas aqui são gravadas está na internet todas as pessoas podem ter acesso agora e depois eu vou tentar ser sustento aqui até para não segurar como tentei na última fala preciso responder algumas perguntas fundamentais que foram levantadas aqui agora inclusive bom vou começar com algumas outras perguntas então respondendo primeiramente o deputado Guilherme Campos a entidade do Eu Voto Distrital é um movimento social sem fins lucrativos nós não aceitamos doações ou qualquer tipo de dinheiro público ou relacionado a qualquer empresa somente de pessoas físicas somos uma entidade inclusive que tem uma coordenação dividida além de mim nós temos o Ricardo Borges Martins e Luiz Buzzi aqui junto comigo hoje todos nós temos os nossos trabalhos próprios à exceção do Ricardo que toca ao dia a dia mas articulamos as nossas 161 mil pessoas apesar dos nossos outros compromissos e da nossa vida de qualquer forma fazemos isso porque acreditamos que é necessário uma mudança dessas eu ouvi alguns comentários aqui vou começar a responder alguns deputados mas gostaria de comentar especificamente falando sobre formação de distritos que é um dos pontos principais sobre o voto distrital no nosso site www.euvotodistrital.org.br tem uma proposta de como a divisão pode ser feita mas é para isso que nós temos algumas que nós temos as instituições em específico o Superior Tribunal Eleitoral para exatamente coordenar esse tipo de processo já existem as instituições o que precisa ser feito de fato é a delimitação nós como entidade independente temos uma proposta e temos uma sugestão obviamente que não é a única a segunda coisa em relação especificamente a estrutura do voto distrital é uma pena que o presidente da OAB não esteve aqui para ouvir minha primeira manifestação e saiu para responder isso aqui agora mas ele fez uma generalização quando ele criticou o voto distrital que ele disse que o voto distrital interessava demais as localidades e no Congresso Nacional você precisa compreender que existem motivações ideológicas eu acredito que eu respondi isso na minha primeira frase quando eu disse que você pode tratar de esferas diferentes de formas diferentes o nosso principal objetivo aqui como já falei na frase na minha fala anterior é garantir que o voto distrital possa continuar a ser discutido atualmente por mais que seja a melhor alternativa a nível de vereância por exemplo nós ainda assim precisamos de uma PEC para conseguir discutir o assunto ou implementar esse assunto aproveito para emendar isso com a pergunta da questão da deputada Erundina que eu acho que existem dois tipos de mudanças que nós podemos fazer o deputado Cândido Macareza foi muito sábio em separar as necessidades urgentes daquelas que não são urgentes mudanças que exigem alteração constitucional elas necessariamente precisam ser pensadas mais é por isso que tem toda uma burocracia envolvida nelas essas mudanças nós não podemos a justificativa da voz das ruas não podemos acelerá-las nós temos a própria constituição para que elas não sejam aceleradas especialmente não podemos desconsiderar alternativas que podem ser positivas simplesmente porque elas requerem mudanças mais complicadas de qualquer forma para prestar um esclarecimento e uma prestação de contas da sociedade existem reformas que são muito mais simples que conseguem ser feitas acho inclusive que repito mais uma vez a divisão desses dois dessas duas questões elas são importantíssimas para que tudo isso surta algum efeito por fim eu vou tocar na questão em outras duas questões a primeira delas é sobre a necessidade de redução de custos uma coisa que me deixa impressionado é o seguinte os partidos podem lançar e salvo correção aqui um candidato 1,6 candidatos por vaga disputada num processo proporcional isso quer dizer que cada um dos nossos partidos pode lançar 1,6 candidatos no sistema distrital cada partido pode lançar um candidato só por isso você já tem uma redução de custos isso sem entrar no mérito de que você de acordo com o sistema atual é 1,6 candidatos no distrital desculpe o e-mail 1,5 continua sendo 50% a mais de candidatos pelo menos do que no sistema do que no sistema distrital onde você tem onde seja majoritário e tem uma outra questão que isso tem a ver com a questão da mídia da importância da mídia no processo eleitoral durante um durante um sistema quando o sistema distrital está em vigor as distâncias diminuem volto a repetir que obviamente isso não é válido para todos os estados do Brasil e talvez não seja válido para todas as esferas mas a nível municipal você consegue diminuir a interferência da mídia numa campanha simplesmente por obrigar os vereadores a fazerem campanha no bairro específico reforço apesar de ser majoritário você ainda fortalece os partidos porque cada partido tem um candidato o que passa a acontecer é que em cada bairro o partido vai ter uma cara diferente isso não necessariamente requer material de campanha adicional para cada um desses candidatos pelo contrário você pode ter implicação de redução de custos de um voto em lista fechada por exemplo onde só o partido produz material de eleição mas o candidato em si através da sua intervenção pessoal com o seu eleitorado especifica quais são as diferenças em relação àquele distrito do projeto maior do partido afinal de contas a gente precisa lembrar que por mais que o sistema distrital possa vir a aceitar candidatos independentes ele ainda é baseado no sistema partidário ainda é baseado no fortalecimento das instituições já existentes volto a repetir algo que eu mencionei na minha primeira fala o que precisa ser repensado é a estrutura como um todo e não um detalhe ou outro por isso que eu peço por isso que desde o começo pedi paciência por fim agora literalmente por fim mesmo para não roubar mais tempo do Thiago gostaria desculpe gostaria de comentar que existem distritos independente do tamanho deles que tem que tem interesses nacionais no sistema proporcional você tem uma distorção muito grande de sub-representação das cidades e super-representação das áreas rurais talvez isso seja a resposta de porque nós temos mais ruralistas do que na proporção da sociedade outra questão que pode ser levada em consideração também é que com a sub-representação das cidades nós temos uma sub-representação exatamente de alguns eleitores que tem acesso a maiores serviços e enfrentam problemas um tanto quanto diferentes de qualquer forma vou me resumir aqui aproveito para deixar mais uma vez o site do voto distrital www.euvotodistrital.org.br por duas razões a primeira delas é porque lá nós temos todos esses argumentos que eu tentei espremer nesses tempos aqui tem muita informação inclusive um vídeo de dois minutos que resume tudo e a segunda que como eu disse nós só sobrevivemos de doação então se por acaso vocês tiverem interesse aquele é o caminho obrigado Tiago agora boa tarde a todas e todas novamente já ir para caminhando para a minha conclusão espero corresponder à expectativa das provocações das questões que foram levantadas e considero de responder pela questão levantada pelo deputado Expedião que é sobre a questão principalmente que é muito cara à UNE que é de inserir a participação popular nesse processo de reformulação das regras do jogo político a gente avalia que é muito perigoso você depois de tudo que aconteceu desconsiderar ou minimizar a participação do povo a opinião popular e continuar com uma lógica de um certo encastelamento das rejeições políticas uma certa segurança aqui nos palácios porque dentro dessas manifestações de junho o que a gente viu que foi o alvo disso foram exatamente os palácios tanto dos palácios legislativos quanto dos palácios dos representantes do executivo e a classe política foi atingida de uma maneira geral e aí eu acho que na minha primeira exposição devo ter me expressado mal pois o deputado Lázaro Botelho disse que eu desconsiderava toda e qualquer forma de ser um político partidário desconsiderava toda e qualquer partido isso é verdade eu como cidadão considero sim alguns partidos que na minha opinião jogaram peso principalmente na construção e consolidação da democracia brasileira o que eu estava avaliando e analisando era a reação dos populares que estavam nessa manifestação que viam em qualquer tipo de bandeira partidária independente de sua cor uma certa rejeição e não vinha ali refletindo naquelas bandeiras os seus anseios então a gente debateu hoje reforma política sem na medida que a gente consiga sanar e canalizar no sentido da vazão do sentimento do povo na minha opinião e na opinião da União Nacional dos Estudantes a gente acredita que isso é seriamente prejudicial e é lógico como o deputado levantou essas questões é extremamente problemática de se realizar um plebiscito as questões a serem abordadas dos plebiscitos os temas o que seria consultado mas eu acho que a gente deveria limpar o terreno de tentar desmitificar algumas questões primeiro eu acho que nós não devemos ter medo da opinião do povo pois os representantes dessa casa chegaram aqui através dele então eu acho que é até uma certa contradição temer a opinião do povo sobre qual o processo político eleitoral que ele quer inclusive o debate da reforma política enquanto o deputado ele tem um dever de ser um processo um tanto pedagógico e didático porque hoje alguém aqui acredita que a população os eleitores saibam como é que funciona por exemplo a votação em lista aberta a proporcionalidade que existe hoje então eu acredito que isso é fundamental no plebiscito ter um processo também pedagógico e didático de empoderamento do povo no funcionamento das regras do jogo democrático no nosso país e daí vai principalmente a questão levantada pelo deputado Jesus Rodrigues da grande contradição de se produzir aqui da casa a partir de representantes eleitos sobre as regras antigas uma nova regra e aí é uma contradição que a gente avalia que se objetivamente há empecilhos que inviabilizam o plebiscito é por isso que a UNE tomou parte e entrou na campanha do movimento de combate à corrupção eleitoral juntamente com a AB dessa campanha das eleições limpas porque a gente acredita que se há uma certa inviabilidade ou questões que impeçam um certo imediatismo do plebiscito a gente acredita que uma lei de iniciativa popular como foi a lei da ficha limpa é extremamente importante porque também contribui para esse processo pedagógico de empoderamento da população da geração do jogo político discute e debate amplamente pela sociedade nesse processo de recolher assinaturas para os novos candidatos nada obrigado e é fundamental nesse sentido do debate da reforma política a gente abrir as portas dos palácios e dialogar e ver o que o povo quer escutar quais são as demandas do povo e ressaltar aqui também essa questão da pesquisa da OAB que na minha opinião obviamente que a pesquisa é importante porque ela quantifica e dá mais ou menos um mapa do que as pessoas querem mais ou menos mas para ter uma reforma política na minha opinião nem seria necessário uma certa pesquisa porque isso ficou óbvio nas ruas e quem não sabe disso é porque não participou desse processo nem pela televisão então a ONU acredita que é fundamental o povo ser consultado radicalizar na democracia na participação popular do processo político e nessa nova fase e por fim para completar nesse debate infelizmente quando a gente fala de reforma política a gente resume praticamente todo o debate de reforma política que é um debate amplo daria para ficar debatendo dias aqui mas geralmente a gente sintetiza no debate do sistema eleitoral na disputa eleitoral a ONU avalia que nessa questão do voto em lista essa polarização que há principalmente entre o voto lista e o voto distrital a gente acredita que é muito importante do voto em lista principalmente dessa da campanha pelas eleições limpas que de uma certa forma dá ainda poder ao eleitor escolher qual candidato representará mas a gente acredita que o voto em lista primeiro ele despersonifica o debate e principalmente que é muito importante que foi citado pela até deputada Erundina porque o voto em lista ele consegue preservar toda a transversalidade de pautas que existe na sociedade brasileira na disputa de ideias do jogo político porque por exemplo no voto distrital desconsidera-se muitas das vezes ou se o distrito obedecer essas particularidades por exemplo questões étnicas por exemplo questões pautas como a pauta LGBT a pauta das mulheres a pauta dos movimentos sociais como todos estudantes trabalhadores então essa certa transversalidade acaba no entender na União Nacional dos Estudantes prejudicando o debate e formando um debate mais de cuidar daquela área de uma certa voltada para a área em si limitando um pouco o debate e não os representantes no caso do povo eles não fazendo um debate no sentido de jogar para a sociedade até mesmo um debate sobre a descriminalização das drogas a questão do aborto pautas inclusive que estão em voga na América Latina no nosso mundo contemporâneo a gente acredita que esse debate ficaria um pouco reduzido na medida que se resume de um certo ponto as disputas eleitorais por distritos na qual vai ter uma relevância muito maior as demandas e as pautas da localidade e não umas questões mais gerais e genéricas que poderiam ser contempladas por um sistema político que agregue mais essa disputa de opinião de projeto do Brasil gostaria de agradecer aqui o convite feito à União Nacional dos Estudantes a gente avalia que esse momento que estamos vivendo é um momento ímpar na história do nosso Brasil muitas pessoas gostaria de enfatizar isso que já estou ficando até meio repetitivo nessa questão da mobilização das pessoas que foram às ruas e as pessoas foram às ruas e tiveram vitórias concretas e eu acho que esse movimento não pode ser de uma certa forma frustrado numa reforma política que não contemple a população e principalmente que essa população não seja escutada então muito obrigado novamente pelo convite e uma boa tarde a todos muito bem eu quero encerrar agradeço a presença de todos os senhores convidados de senhores parlamentares assessorias os demais presentes não havendo nada mais a tratar antes de declarar encerrada a reunião convoco para o dia 22 às 9 horas da manhã eu sei que às vezes por as pessoas terem outros compromissos antes das 9 é difícil mas nós vamos manter às 9 horas da manhã da próxima quinta-feira uma reunião de trabalho dos deputados para discutir o que as audiências públicas renderam até aqui essa reunião é aberta todos estão convidados quem quiser participar se algum palestrante quiser estar presente vai estar presente só não terá direito a palavra porque é uma reunião dos deputados para decidir como faremos a reforma política e não havendo nada mais a tratar até a cerrada reunião do que o que o que o que o que o que o o o que o o o... a av因为 Obrigado.